Música Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Moins, o Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição de... Quinta-feira, 4 de Março de 2021, vamos às manchetes. Menos de 13 anos desaparece após sair de casa na Baixada Fluminense. Famílias com filhos até 15 anos, renda até 178 reais, vão ser prioridade. Nossa Emergencial do Rio Quais peixes podem causar a síndrome da urina preta? Descubra! Morre veterinária de 31 anos, vítima da doença causada pela toxina de peixe. Prefeitura assumirá PRP até nova licitação. Paes promete abrir caixa preta dos sistemas de ônibus. Prefeitura do Rio deve anunciar novas medidas de instrução contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Rio aguarda datas e valores para definir estratégias de compra de vacinas via consórcios municípios. Sindicatos Rodoviais faz assembleia para discutir desligamento de mais de 100 funcionários. Família de criança baleada em Vicente Carvalho faz vaquinha para custear tratamento. Saiba como ajudar! TCU constata mais de 15 milhões de reais em irregularidades no programa Farmácia Popular. Brasil bate o novo recorde com 1910 mortes nas últimas 24 horas. Após 6 meses da oferta, o Ministério da Saúde decide adquirir vacinas da Pfizer. Bolsonaro se queixa de medidas respectivas e diz Para a mídia, o Rio sou eu! Governo muda o calendário e adianta a chegada de 400 mil doses da vacina de Sputnik V até o fim de março. Avião que carregava a dose da vacina Covid-19 se choca com um jumento em pista de polso. Vai, velho! Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, com o Sub-20, Vasco estreia com derrota para a Portuguesa da Ilha no Carioca. Na estreia de Chamusca, Botafogo empata 100 gols com Boa Vista pelo Carioca. Ex-comandante Marcelo Cabo comenta a sondagem no Vasco. Meu pai é vascaíno. Leandro Castanho recebe sondagens e deve deixar as vasca. Roger Machado pede. Fluminense tenta a contratação de William Bigode. Esse é o meu jogador de Palmeiras. Fiquei feliz de Jorge Jesus sobre o Bicampeato Brasileiro do Flamengo. Ex-jogador atlético goianiense tem sondagens de Fluminense Vasco Botafogo. Canu ficou irritado com o fim de negociação com São Paulo e receber aumento no Botafogo. Técnico campeão paulista morre em decorrência da Covid-19. Após conta, Leandro Amaral fala em disputar a sondagem pelo Vasco. Na coluna Gaza, Maria Card faz peixão para a benzão da floguear e vanda com reconciliação. Que bom te ter de volta, diz namorada de Lumena. Marcos Mena retoma a carreira de cantor. Marcos Mena. Que foi da banda, não sei se continua sendo da banda L.S. Jack. Mãe de atriz, anda pulando a cerca pelas costas do marido R? Respeitem a minha história! Rebaixo ranqueira, pás disasters, Rodolfo e Poca. Flávia Pavanelli comeu um aniversário entrancoso, antes de entrar no BBB tinha um filme que atravessava um momento difícil. Repórter La Globo se casa com um namorado e é parabenizado ao vivo no Bom Dia Rio. Ele é forte e é de Santa Catarina, mas ele já mora no Rio já tem algum tempo. Os bastidores do fim de Laissa Manoela e Léo Cidade na coluna no Whatsapp. Será verdade que vacinas contra Covid-19 causaram 501 mortes? E ainda, será que vídeo mostra a atração ao ganhador do Marinho Clavidino? E ainda, será que equipamento hospitalar em vídeo foi abandonado pelo governo de Maduro do Sul? No saque bizarro, homens são presos por vez de ninguém em praia, banhistas se solidarizam e eles são liberados. E a última do J.A., uma Piatinho para levantar o seu hospital. O André Mourinho começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo pra colocar mais sabor no seu dia. Tem de tudo pra qualquer receita e pra sua mesa ficar linda. Tudo junto num só Big. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. знаю. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a Gente é pernambucana! Gente, de todo jeito, muito respeito e isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre, sua vida faz a nossa vida. Maravilha, gente que faz parte da família É gente como a gente, que se entende, que se ama Isso minha gente, é gente pernambucana A gente tá junto para o que vier e o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto, gente para te abraçar A gente é tanta gente, muito pra contar E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é pernambucana Em melésio me deixa zen Com nato cor, tô bem Com nato cor, tô zen Com minha identidade Natural, alto astral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com nato cor, revele toda sua beleza Com nato cor E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Prefeitura do Rio Ah, voltamos, voltamos Agora com o jornal André Amorim Dentro do canal André Amorim Prefeitura do Rio deve anunciar novas medidas de restrição contra Corrius 19 nesta quinta-feira Em entrevista coletiva nesta quarta-feira O prefeito Eduardo Paes manifestou preocupação com o aumento de casos graves e óbitos no país A prefeitura do Rio deve anunciar novas medidas de combate a Corrius 19 nesta quinta-feira Dia 4 O prefeito Eduardo Paes não adiantou quais serão as novas inscrições Mas a tendência é que endureça as regras de circulação na cidade Na segunda-feira, Paes se reuniu com o comitê científico Em entrevista coletiva nesta quarta-feira da prefeitura na cidade nova Paes manifestou preocupação com o aumento de casos graves e óbitos no país E, consequentemente, na cidade O prefeito afirmou que está esticando todas as cordas na avaliação das restrições Desde que esta segunda onda se tornou mais contundente Desde que esta segunda onda se tornou mais contundente Tenho acompanhado diariamente os números da cidade do Rio Venho manifestando as minhas dúvidas e agonias em relação ao que está acontecendo à nossa volta Fiz uma reunião nesta segunda-feira, dia 1º, com o comitê científico Estou esticando todas as cordas Amanhã, quer dizer, no caso, quinta-feira, né? Nós anunciaremos algumas restrições Informou Paes durante coletivas de imprensa para anunciar uma nova licitação para a administração do BRT Com o anúncio de novas regras, a tendência é que o boletim epidemiológico Normalmente divulgado às sextas Seja antecipado em um dia No último sexto boletim, desde o início de janeiro Todas as 33 regiões administrativas do Rio Permanecem em risco alto O segundo mais grave na escala de 3 E nos sinais de detecção de novas variantes A cidade do Rio tem atualmente 18.920 óbitos por Covid-19 E 207.620 casos confirmados Em paralela, a prefeitura já aplicou 459.973 doses até esta quarta-feira Rio Notícia bomba Rio limita funcionamento de estabelecimentos e permanência nas ruas Medidas saíram no diário oficial desta quinta-feira E começam a valer na sexta-feira de a 5 Setores incluídos na medida são os de alimentação e entretenimento Para evitar a propagação da Covid-19 A partir da sexta-feira de a 5 A permanência nas ruas na cidade do Rio Ficará proibida entre 23 Que é entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã Entretanto, a circulação dos cariocas não ficará impedida A medida pretende reduzir a quantidade de pessoas nas ruas Para evitar a vomeração Esta e outras medidas saíram no diário oficial desta quinta-feira Os setores incluídos na medida são os de alimentação E entretenimento Restaurantes e bais só vão poder funcionar entre 6 da manhã e 5 horas da tarde Com limite de 40% de ocupação Quiosques e barracas de venda de bebidas localizadas nas praias Também não poderão funcionar durante todo o dia O descumprimento pode gerar cassação do alvarado e estabelecimentos Ainda serão afetados os vendedores ambulantes que não poderão vender bebidas alcoólicas Em horas determinadas que devem ser anunciadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira dia 4 O trabalho de combate a festas clandestinas da Secretaria Municipal de Ordem Pública, COPE Deve ser intensificado neste período Os shoppings vão poder funcionar, mas limitando a capacidade de público a 40% As casas noturnas e boate ficaram fechadas Feiras só poderão funcionar para a venda de produtos alimentícios O setor de educação não será afetado E as escolas seguirão abertas As polícias militares civil, corpos lombeiros e guarda municipal vão trabalhar na fiscalização Rio aguarda datas e valores para definir estratégias de compra de vacinas via consórcios municípios Secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorãs, diz que a negociação será uma alternativa a mais para acelerar a vacinação no Rio Para imunizar idosos entre 78 e 67 anos até o fim do mês, serão necessárias 500 mil doses Ainda não há uma definição sobre a quantidade de doses da vacina contra a Covid-19 Que podem ser adquiridas pela Prefeitura do Rio por intermédio do consórcio dos municípios Para acelerar a campanha de vacinação na cidade Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorãs O município aguarda em até duas semanas Uma definição das datas de entrega e valores dos munizantes A ser negociados pelo consórcio Para que seja definida uma estratégia de compra Nesta terça-feira, o prefeito Adorno do Paes Confirmou a adesão do Rio ao consórcio Constituído pela Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP Para a compra unificada de vacina pelas prefeituras Em paralelo às aquisições dos munizantes pelo Ministério da Saúde Segundo a FNP, o consórcio dá suporte aos municípios Caso o plano nacional de imunização não consiga suprir a demanda nacional O consórcio vai negociar a compra da vacina com as principais indústrias farmacêuticas Estamos aguardando informações sobre os valores negociados e datas de entrega Esses dados podem estar mais claros agora, na próxima reunião do consórcio Que pode acontecer em uma ou duas semanas Ao mesmo tempo, esperamos que o Ministério da Saúde acelere a compra e a distribuição das vacinas aos Estados E o secretário Daniel Sorens, enquanto acompanhava a vacinação na manhã desta quarta-feira no Planetário da Gabi Sobre os recursos para a compra, o secretário comentou que valores podem ser empregados pela prefeitura do Rio Com posterior ressarcimento pelo Ministério da Saúde Isso é uma possibilidade, mas tudo ainda está em negociação Apoiamos o plano nacional de imunização, PNI Mas não podemos perder a oportunidade de acelerar o processo de vacinação Adquirindo mais vacinas frente à urgência da pandemia O secretário contestou a informação divulgada em nota técnica da Fio Cruz Nesta terça-feira, de que a cidade atingiu taxa de 88% de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 Não é o dado que temos Vamos entrar em contato com a Fio Cruz para entendermos de onde iniciaram esse número de sessões Sem especificar com que dado a prefeitura trabalha neste momento Questionada A Secretaria Municipal de Saúde, a SMS, afirmou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 na cidade É de 79% e que a de leitos de enfermaria está em 43% Segundo a SMS, a taxa de ocupação média dos leitos de Covid-19 é de 57% Calendário de vacinação O secretário comentou que para cumprir calendário de julgado nesta terça-feira Que prevê a vacinação de todos os idosos entre 78 e 67 anos Com a primeira dose da vacina a partir desta quinta-feira e até o dia 31 Serão necessárias 500 mil doses aproximadamente A meta é usada, mas estamos nos baseando em uma previsibilidade maior de distribuição das doses Pelo Ministério da Saúde com as entregas semanais que agora começam a ser feitas pelo Instituto Butantan E com a produção de vacina pela Fio Cruz na segunda quinzena do mês Comentou Sorãs, acrescentando que as cidades do Rio recebem ainda nesta quarta-feira Cerca de 100 mil novas doses de Coronavac De acordo com o Instituto Butantan, são entregues nesta quarta-feira 900 mil doses de Coronavac ao Ministério da Saúde Até o próximo dia 30 de abril, o cronograma do Butantan prevê a entrega de mais 31 milhões e 537 mil doses Totalizando 46 milhões de imunizantes entregues ao governo federal desde janeiro Sorãs reafirmou que a prioridade é vacinar todos os idosos acima de 60 anos na cidade do Rio Ele explica que a pessoa é considerada imunizada 14 dias após a segunda dose de Coronavac E 28 dias após a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca Movimento do Planetário da Gávea A vacinação começou com pouco movimento no poço do Planetário da Gávea Por volta das 10 horas da manhã a procura começou a aumentar E neste momento uma pequena fila se forma na entrada do poço No entanto, a espera não excede 30 minutos Nesta quarta-feira estão sendo imunizadas com a primeira dose Pessoas com 79 anos ou mais Profissionais de saúde acima de 60 anos que estão no último dia de pescagem E idosos que estão no prazo para receber a segunda dose Uma das que recebeu a segunda dose nesta manhã foi Júlia da Silva Emine Gil, de 95 anos Ela estava acompanhada da vizinha e da cuidadora Receber a segunda dose foi um alívio É a segunda vez em que ela está saindo de casa em um ano As duas vezes foram para tomar a vacina Dizia Ana Maria Pianete, de 72 anos, vizinha de Dona Júlia Desaparecimentos em pauta Exclusivo de um dia Menino de 13 anos desaparece após sair de casa na Baixada Comércio Caio Gabriel está sumido há 15 dias O adolescente costuma vender balas em estações de trens e pontos de ônibus Há 15 dias, familiares e vizinhos fazem buscas ao paradeiro do menino Caio Gabriel de Oliveira, de 13 anos Que desapareceu após sair de casa para brincar com os amigos no Parque Vila Nova Em Duque de Caxias, na Baixada Comércio O íonimo de família humilde Caio costuma vender balas em estações de trens e rodoviárias Para ajudar na renda de casa Onde convive com a mãe e três irmãos O sumido do menino ocorreu na tarde no último dia 19 de fevereiro Ele teria sido visto brincando em uma praça da região De acordo com familiares, Caio é um menino comunicativo e alegre Apesar de que a chula não fugia das responsabilidades domésticas e tinha boa relação com os irmãos O adolescente não tem problema na saúde E conforme a laça da mãe, tampouco se envolveu em algum tipo de conflito familiar Como todo adolescente, Caio é um pouco rebelde Mas sempre respeita a mim e aos irmãos No último dia 19, simplesmente tomou banho, colocou a roupa e disse a irmã que ia brincar com os amigos Nunca mais apareceu Já procuramos estações de trens, rodoviais, hospitais e IMS Nada do meu filho Estamos abalados Só relatamos o caso da polícia e pedimos ajuda nas redes sociais para encontrar o Caio Disse emocionada a dona de casa, Roberta Firmino de Oliveira, de 39 anos Investigações Registrado na quinquagésima na Delegação Policial das Duplicatias O caso será encaminhado na divisão de Descobertos de Paradeiros da Delegacia de Municípios Na Baixada Fluminense, DHBF Conforme a laça da polícia, há cerca de dois anos a família de Caio registrou um desaparecimento Mas ele foi encontrado Após sair de casa, o adolescente teria sido visto por uma testemunha na companhia de meninos roqueiros Na Praça do Laguna A DHBF deixa à disposição da população o telefone 02221-98596-7442 Repetindo, 98596-7442 Que também é o número do WhatsApp E ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias com garantia de total anonimato Famílias com filhos de até 15 anos e renda até R$ 178 Vão ser prioridade no auxílio emergencial do Rio A expectativa é que as parcelas comecem a ser pagas a partir do dia 1º de abril Após o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, PSC, ter sancionado o Supera Rio Nesta terça-feira, que vai destinar auxílio emergencial para as famílias que ainda vivem com dificuldades Em razão da crise gerada pela Panda e Mirson Navarro A explicativa é que as parcelas comecem a ser pagas a partir do dia 1º de abril O chefe do executivo ainda disse que as famílias com filhos de até 15 anos E renda igual ou inferior a R$ 178 Devem ter prioridade no programa O auxílio emergencial será de R$ 200 até R$ 300 Com pagamentos previstos até dezembro deste ano E é necessário que as famílias estejam inscritas No Cadastro Único de Programas Sociais, Cade Único As famílias poderão receber R$ 50 extras por filho, no máximo de 12 O governo estadual prevê que a norma vai atender 260 famílias feministas O benefício também será prioritar aos trabalhadores que perderam o vínculo formal de emprego durante a Panda e Mir e que sigam sem qualquer outra fonte de renda, além dos profissionais autônomos, trabalhadores da economia popular solidária, agricultores familiares, microempreendedores individuais e produtores culturais A proposta proíbe o recebimento do auxílio de forma acumulativa a outro benefício previdencial e assistencial, seja este de origem federal ou municipal Pessoas que estejam recebendo auxílio de desemprego também não podem ser contempladas O governo estadual informou que vai criar uma comissão de trabalho para detalhar como será aplicado superar o rio Além disso, um decreto será publicado com a regulamentação da lei que instituiu o programa Além do auxílio emergencial, o programa prevê também a criação de linhas de crédito de R$ 50 mil para micro e pequenos empresários, microempreendedores, cooperativas e demais categorias de profissionais autônomos Segundo o governo, uma comissão vai definir como será feito o cadastramento das linhas a ser oferecidas Quais peixes podem causar a síndrome da urina preta? Descubra! Veterinária Priscila Andrade morreu em decorrência da síndrome de Raff, também conhecida como doença da urina preta após comer peixe A morte da veterinária Priscila Andrade, de 31 anos, que foi internada após sentir um mal estar, depois comer peixe, ligou um alerta Os peixes podem ocasionar síndrome de Raff? Os peixes podem ocasionar síndrome de Raff? Se sim, quase De acordo com estudos científicos, no Brasil até o momento, foram relacionados casos da síndrome após a ingestão de tambaqui, olho de boi, badejo, paco, manteiga, piapitinga e arabaiano Ainda de acordo com estudos, o motivo que transformaria peixes em alimentos tóxicos não foi totalmente parecido Mas, pesquisadores trabalham com duas hipóteses Má conservação do alimento antes da ingestão humana ou o que os animais consumam, algum tipo de alga que pode provocar tal reação Já os sintomas da síndrome de Raff? Podem aparecer nas 24 horas após o consumo do alimento O principal sinal é o escurecimento da urina, que pode chegar a ficar da cor de café Além disso, dor, rígidez muscular, dormência, perda de força e falta de ar também são sintomas da doença Ao ser diagnosticada, a síndrome de Raff deve ser tratada imediatamente Pois, ela pode ocasionar insuficiência renal e falência múltipla de órgãos, levando à morte Morre veterinária de 31 anos, vítima da doença causada pela toxina do peixe Priscila Andrade e sua irmã devem entrar no hospital dois dias após ingerir o peixe da espécie arabaiana Entenda a doença A médica veterinária Priscila Andrade, de 31 anos, morreu na quarta-feira, no Recife, em Pernambuco Após 12 anos internada, com suspeita de ter contraído a síndrome de Raff É também conhecida como doença A médica veterinária Priscila Andrade, de 31 anos, morreu nesta quarta-feira, no Recife, em Pernambuco Após 12 dias internada, com suspeita de ter contraído a síndrome de Raff É também conhecida como doença da urina preta A morte foi confirmada pela mãe da vítima, a empresária Betânia Andrade, em uma rede social Ela estava internada em um hospital particular da capital pernambucana desde o dia 17 de fevereiro Priscila, o céu hoje está te recebendo com muita luz na casa do pai E aqui jamais esquecemos a sua humildade, caráter, da sua suficiência profissional Meiga, linda, alegre, sorridente e cheia de luz Seus filhos vão ficar amendo mais eternamente Seus pais, irmãos, sobrinhos, Mateus, parentes e amigos Deus te recebe de braço aberto, minha filha linda Declarou Betânia Andrade De acordo com a família da vítima, médica e irmã Flávia Andrade Deu a entrada no hospital dois dias após ingerir o peixe da espécie Arabaiana Os sintomas eram de aumento da pressão arterial e dores musculares Flávia recebeu alta no dia 24 de fevereiro, enquanto Priscila seguiu internada na UTI Tive primeiro o consumo desse peixe uma semana antes da sexta-feira de Carnaval A uma pessoa conhecida Me senti mal As empregadas também se sentiam mal Com duas colunas, estômago, duas abdominais Mas não lembro de importância Não foi uma dor tão intensa quanto a dor Me sentindo da segunda vez que consumimos o peixe O segundo consumo, além de mim e das secretárias Meu filho comeu o peixe e Priscila também Quando fomos socorrer Priscila, que saia com força 2 e não conseguia se mexer de tanta dor Eu também comecei a sentir os sintomas Fiquei com os movimentos da nuca até o quadro paralisados Socorremos Priscila Eu fui medicado e voltei para casa E Priscila foi para a UTI Votou a engraçada e irmã Flávia Andrade, de 36 anos, em vídeo publicado nas redes sociais na última quinta-feira O que é a síndrome de Raff? A doença de Raff é uma síndrome de Rabdomiólise, que é a ruptura de células musculares sem explicação E se caracteriza por ocorrência súbita de extrema dor e rigidez muscular Dor torácica, falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo Além da urina cor de café associada a elevação sérica Da enzima CPK associada a ingestão de pescados A doença pode evoluir rapidamente para a insuficiência renal E pode levar a morte caso não seja tratada Especialistas apontam que os sintomas da doença surgem entre 2 a 24 horas após o consumo de peixe Ou crustáceos, bem cozidos, mas contaminados Os principais são Dor e rigidez nos músculos, que é muito forte e surge de repente Urina muito escura, marrom ou preta Semelhante a cor do café, dormência ou perda da força De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, SES Pernambuco registrou entre 2017 e 2021 15 casos de doença Sendo 10 confirmados, 4 em 2017 e 6 em 2020 E 5 em investigação em 2021 Voltando ao Rio de Janeiro Prefeitura assumirá a BRT até a nova licitação Paz promete abrir caixa preta dos sistemas de órgãos Prefeito do Rio afirmou que o concessionário que administra o BRT opera mal E trata a população como gado Transição pode ser concretizada em até 4 semanas Bilhetagem eletrônica nos ônibus também mudará de mãos A caixa preta das empresas de ônibus será finalmente aberta É o que garante o prefeito Eduardo Paes, que é um senhor nesta Quarta-feira, dia 3, que a prefeitura irá assumir o controle temporário do BRT O município vai retirar o contrato da atual concessionária e deve fazer uma nova licitação A bilhetagem eletrônica nos ônibus feita pela concessionária também mudará de mãos No BRT, o processo de transição entre a atual administrador e a prefeitura Deve ser concretizado em até 4 semanas, segundo Paes A partir daí o município deve nomear um executivo para liderar o processo Para o prefeito, responsável pelo início da operação BRT na cidade Ainda na primeira gestão em 2012, a concessionária atualmente opera mal e trata a população como gado De forma migável, vamos tirar o contrato de concessão dos três corredores Transolímpica, Transoeste e Transcaioca Além da Transbrasil, ainda em construção além do Brasil E a prefeitura pretende licitar novamente Saíram nesses consórcios existentes Nós vamos ter que viver um período de transição Explicou Paes, que também apontou falhas graves na circulação dos ônibus urbanos da cidade Desde a campanha virtual, temos tratado de maneira enfática O colapso do sistema de transporte de ônibus e BRT O que a gente vem constatando há alguns anos É no chamado SBPO Os ônibus urbanos que vivem sumiços de linhas Hoje, 40% delas estão desaparecidas Áreas da cidade estão descobertas, desprovidas de serviços de transporte Em paralelo, completa ausência de ônibus, prestando serviço noturno Comentou o mandatário Para Paes, Crivella destruiu o que havia sido feito Durante a coletiva, o prefeito reforçou que a internação da prefeitura e BRT Não serão os mesmos novos daquela feita pelo ex-prefeito Marcelo Crivella em janeiro de 2019 Na época, em uma tentativa de recuperar o sistema com estações vandalizadas, calotes e modais superlotados A gestão de Crivella sumiu durante 7 meses a administração do BRT para então devolver a reúne Apesar da internação, os problemas continuaram No início de fevereiro, os funcionários do BRT paralisaram as operações contra o atraso de salais O estado de greve deu superlutação e confusão às estações O que muda é que o prefeito agora é o Eduardo Paes Não é... Não, peraí Peraí Ah tá O que muda é que o prefeito agora é o Eduardo Paes Crivella Não é uma pessoa capaz nem muito focada em resultados O que ele fez foi destruir o que havia sido feito Estamos retiando a concessão Aquela intervenção que ele fez foi retirar e dar para os mesmos concessionários E estamos cheando das concessionárias do poder sobre o BRT Eles operam mal e tratam a população como gado Segundo cálculos da atual Secretaria de Transportes O BRT começou a operar em 2012 com 400 ônibus Atualmente são cerca de 200 Nova licitação E começou funcionando bem o BRT Se bem que na Transoeste ao invés do cimento colocaram Asfalto Um tipo de asfalto Que vem sendo usado Nas ruas e tal Um asfalto que não serve para a BRT O que serve para o BRT é o assalto de cimento Aí o pessoal se deu conta E aí começou a colocar cimento Na Transcarioca No Transbrasil que ainda não está em funcionamento E na Transolímpica Nova licitação A bilhetagem eletrônica Outro anúncio feito por pais É que a bilhetagem eletrônica Dos ônibus O Rio Cádio Também vai deixar de ser controlado Pelas concessionárias A prefeitura fará outra licitação Para um terceiro ente Assumir o controle do sistema Afim de dar mais transparência Segundo o prefeito As informações das empresas de ônibus A bilhetagem eletrônica Vai deixar de ser uma exclusividade das concessionárias Nós vamos sair do Rio Cádio Deixar de usá-lo E fazer uma nova licitação Para fazer essa bilhetagem Com total transparência E comando da prefeitura Na famosa caixa preta dos sistemas de ônibus A prefeitura vai ter total controle Hoje como o Rio Cádio pertence As concessionárias Temos informações Mas essa informação é prestada por eles Sequer conseguimos agitar Procurados O BRT Rio e o Rio Ânibus Informados Que não vão se conhecer no momento Sindicato dos Rodoviários Faz assembleia Para discutir o desligamento De mais de 100 funcionários O objetivo é entender A posição dos motoristas desligados Acerca do acordo de paramento Do que é devido A direção dos sindicatos rodoviários Realiza nesta quarta-feira de A3 Da Barra da Tijuca Uma assembleia com aproximadamente 100 motoristas do BRT Que foram desligados recentemente Segundo o presidente do sindicato Sebastião José O objetivo da reunião É ouvir os funcionários A respeito do parcelamento proposto Pelo consórcio Para pagamento Do que é devido Em um momento Tão delicado Por que passa Transporte público Em nossa economia Ficar sem emprego É catastrófico Nossa finalidade É garantir Que todos os direitos Trabalhistas sejam pagos Conforme a lei Aos profissionais Disse o presidente do sindicato Sebastião destaca Que a panda Emia Não é a única causa Dos transtornos causados No transporte público Da cidade O presidente Cita a falta de planejamento Reposição da frota E problemas na administração Por parte dos empresários Como Outros motivos Para a crise atual O passo tem uma ideia Nos últimos 12 meses Nos últimos 12 meses Foram fechados 100 mil e 100 postos de emprego No transporte urbano A chegada da Covid-19 Só fez agravar a situação E expor motoristas E cobradores ao vivo Já que não existe Nenhum tipo de controle Ou fiscalização Por parte do poder público Em todos esses anos De sindicalismo Jamais presenciei Uma situação Tão delicada No setor Expressa Sebastião José Família de criança Baleada Emicentes Carvalho Faz vaquinha Para custear tratamento Saiba como ajudar Rafael Capela De 7 anos Foi atingido Na região pélvica Durante um tiloteio Entre policiais e traficantes Em janeiro E precisou passar Por seus olhos Meninos Seguem recuperação Em casa A família do menino Rafael Capela Da Silva Gabriel De 7 anos Lançou nesta quarta-feira Um financiamento coletivo Para custear O tratamento Da criança Atingida na perna Durante um tiloteio Entre policiais e traficantes Em uns acessos Somou do juramento Em Vicente Carvalho No dia 12 de janeiro Rafael chegou a ficar Em estado muito grave Mas Passou por cirurgias E conseguiu Receber alta Após mais de um mês De internado Agora Ele precisa De tratamentos específicos Para avançar na recuperação A família A família pede colaboração De qualquer valor No site Vaca.me Barra 186 5782 Repetindo Vaca.me Barra 186 5782 Lembrando que Vaca O título Da vaquinha É ajuda Para o Rafael A intenção Dos familiares É custear Exame E a manutenção Do carro Para conseguir Levar Rafael Semanalmente Ao hospital Para fazer revisões Segundo a família A criança Que segue Com graves dificuldades De locomoção Ainda tem Algumas cirurgias A ser feitas Na bexiga E no intestino Além do processo De retirada Dos fixadores E os membros Do feiores E no quadro Hoje O Rafael Se encontra em casa Se rirpeando Ele está bem Mas está com Uma bolsa De colostomia Uma soma Na ureta Alguns fixadores Na perna Na bacia Nós estamos Precisando de ajuda O pouco Que nós temos Está acabando Eu tive de pedir Para sair do meu trabalho Para tomar conta Do meu filho E ainda não consegui Resolver as coisas Para começar a receber Meu esposo Está pelo INSS E o gasto Só tem aumentado É suplemento Leite Fralda E as coisas Infelizmente Se apertaram Tentamos prolongar Mas agora estamos Precisando de ajuda De todos Qualquer ajuda É muito importante Disse a mãe de Rafael Marcele Capela Rafael foi atingido Na manhã No dia 12 de janeiro Quando voltava Para a casa De carro Com padastro Com padastro Não É padastro O veículo Foi abordado A 200 metros De casa Por criminosos Que fugiam De uma apuração No morro do joamento Eles tentaram Assaltar o carro E durante o confronto Com os policiais O menino Rapaz Que estava no banco De trás Acabou baleado Na região pélvica No tio Oteio Um suspeito morreu E o outro foi preso Agora vamos lá O site É o seguinte Vaca V-A-K-A Ponto M-E Barra 1-8-6-5-7-8-2 Repetindo Vaca Ponto Me Lembrando que Vaca É V-A-K-A Ponto M-E Barra 1-8-6-5-7-8-2 Tá bom Vamos ajudar A família O menino Que levou o tio Numa troca de tio Entre os bandidos E os policiais Mudando um pouco De assunto TCU Constata Mais de 15 milhões De reais Em irregularidades No programa Farmácia Popular Farmácia As farmácias Deveiam devolver Aos cofres federais Do Fundo Nacional De Saúde Essa quantia Além de ter sido Multadas Por práticas ilegais No ano passado O Tribunal de Contas Da União TCU Condenou 59 empresas Por irregularidades No programa Farmácia Popular Do Brasil As farmácias Deveiam devolver Aos cofres federais Do Fundo Nacional De Saúde O total de 15,5 milhões De reais Valor ainda Sem correção E sem juros Além da obrigação Do ressarcimento Aos cofres públicos As empresas E seus Administradores Receberam multas Pelas práticas irregulares O TCU Detectou Diversas irregularidades Nos pagamentos Mas A mais comum Foi a não comprovação Da aquisição Ou existência Em estoque Dos medicamentos Dispensados No âmbito do programa Outros problemas Constantemente praticados Foram Dispensas de medicamentos Em nome de funcionários Responsáveis Do estabelecimento E registro Dispensas de medicamentos Em nome de pessoas Falecidas Sem que estejam Ou melhor Sem que sejam Apresentadas As notas fiscais Que comprovem A aquisição Dos medicamentos Que foram registrados No sistema Como tendo sido Dispensados Não é possível Atestar Sua existência E por conseguinte Que ele tenha sido De fato Entregue ao beneficiário Do programa O que possibilita A ocorrência Da fraude Denominada Venda fantasma Simulação de venda Que visa gerar O pagamento Indevido Para o Ministério Da Saúde Diz o tribunal Neste caso Para comprovar Que a venda Efetivamente ocorreu A farmácia Deveria comprovar A existência Previa em estoque Dos medicamentos Vendidos Não podendo Inclusive Apresentar A nota fiscal De aquisição De medicamentos Com código de barras Diferente do informado No momento da venda O TCU investiga ainda A ocorrência De irregularidades Semelhantes Em outras 74 empresas Com valor total De dano Ao erário Estimado Em mais de 19 milhões De reais Programa Criado em 2004 O programa Tem o objetivo De oferecer Acesso gratuito De medicamentos Concedidos Essenciais Para a população O cumprimento Dessa meta Constitui Uma das principais Diretrizes Da Política Nacional De Assistência Farmacêutica Os estabelecimentos Fornecem Para os cidadãos Remésios necessários Para o tratamento De hipertensão Diabetes E asma Além disso O programa Oferece medicamentos Com até 90% De dispômodo Com a colesterol alto Rinite Dança de Parkinson Osteoporose E glaucoma Além Além Ou melhor Ainda Pelos sistemas De co-pagamento O programa Farmácia Popular Oferece Anticoncepcionais E fraudes geriátricas O Conselho Nacional de Saúde CNS Órgão vinculado Ao Ministério da Saúde Calcula que Cerca de 20 milhões De brasileiros Dependem da farmácia popular Para adquirir Remésios gratuitos Ou com até 90% De desconto A participação Das farmácias privadas No programa Farmácia Popular Do Brasil Se dá Por meio De adesão E as farmácias Que pretendem participar Devem atender Os critérios previstos Nas portarias Que o regulamentam A participação Não constitui Uma obrigatoriedade Aos estabelecimentos Farmacêuticos Mas sim Uma manifestação De vontade Com celebração De convênio Entre o estabelecimento E o Ministério da Saúde Brasil bate novo Recorde Com 1.910 mortes Nas últimas 24 horas Na prática O número representa Uma morte Por Covid-19 A cada 45 segundos Pelo segundo dia consecutivo O Brasil bateu Um novo recorde No número de mortes Registradas Nas últimas 24 horas Foram 1.910 vítimas Da Covid-19 De acordo Com o painel do Conas Que reúne dados Às Secretarias de Saúde Dos Estados Na prática Esse número Representa Uma morte A cada 45 segundos Ao todo 259 mil 271 óbitos Foram registrados Desde o início Da Panda Emia Outros 71 mil 704 óbitos Casos Também foram contaminados Nas últimas Finjas Para proares Totalizando 10 milhões 718 mil 631 infectados Na lista de estados Com mais casos De contaminação Pelo vírus São Paulo Aparece em primeiro lugar 2 milhões 68 mil 636 casos E 60 mil 381 mortes Registradas Segundo de Minas Gerais Com 893 mil 645 casos E 18 mil 872 óbitos Bahia Com 694 mil 783 casos E 12 mil 140 mortes E Santa Catarina Com 688 mil 600 casos E 7 mil 618 óbitos Registrados Desde o início Aparece a Panda Emia Em março do ano passado Essa é a primeira vez Que todos os estados Estão em situação Crítica pela doença De acordo com Um boletim Divulgado pelo Afio Cruz Entre as 27 capitais Brasileiras 20 são com taxas De ocupação De leite de UTI Covid-19 Para adultos Em 80% Ou mais O negacionismo De Bolsonaro O número de óbitos Registrados Nesta quarta-feira Não é tão surpreendente Para algumas pessoas Que estavam Colher O resultado De um cotidiano Negligente Em relação As medidas De prevenção Desde o início A pandemia O presidente Jair Bolsonaro E as figuras públicas Que o apoiam Fizeram discursos Negacionistas Indo contra as medidas De restrição E a favor De medicamentos Sem comprovação científica Nesta terça-feira Mesmo após o Brasil Ter batido recorde Com 1.726 Mostras registradas Bolsonaro Voltou a minimizar Os efeitos da doença Durante uma conversa Com apoiadores Criar o pânico Criar o pânico O problema É isso aí Lamentamos Mas você não pode Viver em pânico E nem a política De novo Do fique em casa O pessoal Vai morrer de fome O pessoal Vai morrer de fome De depressão Diz o presidente O cenário Da vacinação Até o dia de hoje Segundo o Conas O Brasil aplicou 9.604.924 doses Das vacinas Anticovid Que representa Menos de 4% Da população Do país Assim como O cenário De combate à doença O quadro de minimização No país Que é marcado Pela lentidão E falta de investimentos Além de ter demorado Meses para começar A vacinar Em comparação Com outros países Diversas capitais Brasileiras Sofrem com a falta de doses E já tiveram Inclusive Que paralisar Suas campanhas De vacinação Momentanamente Como é o caso Rio de Janeiro Salvador Curitiba E Cuiabá Nesta quarta-feira O Ministério da Saúde Enviu a todos os estados Do Distrito Federal Mais 2.552.820 doses 2.552.820 doses Da vacina Coronavac Após 6 meses De espera A pasta Também deve anunciar Em breve A compra da vacina Da Pfizer A informação Divulgada Na quarta-feira É que 100 milhões de doses Devem chegar ao Brasil Até o final do ano Também nesta quarta O Ministério da Saúde Anunciou a previsão Da chegada De 400 mil doses Da vacina O Sputnik V O Sputnik V Desenvolvido na Rússia Pelo laboratório Centro Gamaleia Até o fim de março Ao todo Até maio O Brasil receberá 10 milhões de imunizantes A vacina A vacina A vacina Porém Ainda não tem O aval Da Agência Nacional De Vigila Sanitária Anvisa Após 6 meses Da oferta O Ministério da Saúde Decide adquirir Vacinas da Pfizer A informação Foi confirmada Pelo Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Em reunião Com a Confederação Ação De Municípios Que reúne Prefeitos De todo o Brasil O Ministério da Saúde Deve anunciar Em breve A compra de doses Da vacina Da Pfizer Contra a Covid-19 A informação Foi confirmada Pelo Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Em reunião Com a Confederação Ação Ação De Municípios Que reúne Prefeitos De todo o Brasil A previsão De acordo com fontes Que divulgar a informação A revista Veja É de que 100 milhões de doses Sejam entregues Ao longo do ano As informações Do Ministério Porém A programação Sobre a quantidade de doses O município Pfizer Que até então É considerado Uma das vacinas Com maior eficácia Recebeu registros De aprovação definitiva Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária No mês passado A primeira oferta De venda para o Brasil Porém Ocorreu em agosto De 2020 Um dos motivos Para a resistência De compra Pelo governo brasileiro Diz o Ministério Seriam as clausas Que previam Transferência De responsabilidade Para o país Caso algum problema Fosse detectado Com a vacina Ainda não há Informações Porém O Ministério Da Saúde Acatou a cláusula Ou se a farmacêutica Segura Bolsonaro se queixa De medidas restritivas E diz Para a mídia O vírus sou eu Nesta terça-feira O Brasil Registrou o maior Número de AIDS Mortes Por Covid-19 1.626 Desde o início A pandemia Em março De 2020 Um dia Depois de o Brasil Ter registrado Record de mortes Por Covid-19 O presidente Jair Bolsonaro Disse que a imprensa Está criando pânico Na população E se queixou De medidas de restrição E lockdown Adotadas para conter A disseminação Da Covid-19 Desde o início Da pandemia Há um ano O maior número Diário De mortes Em 1626 Foi verificado Nesta terça-feira Dia 2 Além disso O país Já ultrapassa Marcas De 157 mil Vírus Perdidos Em decorrência Da doença Para a mídia O vírus sou eu Disse Bolsonaro Em conversa Com a corredora No Palácio Talvarada Que há um pânico O problema está ali Lamentamos Mas você Não pode viver em pânico Que nem a política De novo Não fica em casa O pessoal Vai morrer de fome De depressão Perguntou Apesar dos problemas Constatados até agora O presidente afirmou Que o Brasil é Em valores absolutos O país que mais Tem vacinado a população A informação No entanto Não é correta De acordo com dados Do site Our World In Data O Brasil Aparece em quarto No ranking De países Que aplicou Ao menos Uma dose Da vacina Ao comparar Proporcionalmente Pelo tamanho Da população O Brasil Está em 17 Destacou ainda Que o país Deve contar Com mais 22 milhões De doses De vacina Neste mês E outros 40 milhões Em abril O foco Nas vacinas Marca uma mudança De custo de Bolsonaro Que no ano passado Questionava Essa eficácia E segurança Recentemente No entanto O presidente Tem dado Declarações Favoráveis A minimização Em ontem Fevereiro Por exemplo Ele atribuiu A vacinação As maiores chances De retomada Da economia O país Está mais avançado Nisso Assinei No ano passado Uma MP Que é a medida Produzória Deixando 20 bilhões De reais Para comprar A vacina Então nós Estamos sozinhos De ali de casa Afirma Spray Bolsonaro disse Que uma comitiva Com dez integrantes Do governo Embarcará No próximo sábado Da noite Da noite Para Israel Para tratar Da lesão Aos testes De um medicamento Em spray Que é o Exo CD24 Usado para Tratar pacientes Com Covid-19 A comitiva Deve ser recebida Pelo primeiro ministro De Israel Benjamim Netanyahu As primeiras informações Do remédio São as melhores possíveis Então vamos ver se a gente consegue assinar o acordo E começar a aplicar a terceira fase Dos testes do medicamento No Brasil É para quem está em saldo grave Então dificilmente alguém vai no meu entender Se é o poro a esse tratamento Observam Nesta terça-feira de A2 O presidente disse Que o spray parecia um produto milagroso Mas admitiu desconhecer sua eficácia Como é para ser usado Em quem está hospitalizado Quem está em UTI Unidade de Terapia Intensiva Eu acho que não tem problema nenhum Em usar esse spray No nariz do cara Comentou Após desistir de fazer um pronunciamento Em rede nacional Na noite desta terça-feira Bolsonaro avisou Que abordará o assunto Da vacinação Na sua próxima aparição Em rede nacional de rádio e televisão Embora Bolsonaro Não tenha feito pronunciamento Alguns pontos do país Registraram um panelaço No horário previsto Para ele entrar no ar O assunto do pronunciamento Não O assunto do pronunciamento Quando tiver Vai ser a pandaemia Vacinas Disse o presidente Questionado sobre a data Do pronunciamento Bolsonaro Evitou dizer Vai ficar a dúvida aí O governo muda O governo muda o calendário E adianta a chegada De 400 mil doses Da vacina Sputnik V Ou Sputnik V Até o fim de março Ao todo Até maio O Brasil recebeu 10 milhões de imunizantes Do laboratório russo Nesta quarta-feira O Ministério da Saúde Anunciou a previsão Da chegada de 400 mil doses Da vacina Sputnik V O Sputnik V Desenvolvido na Rússia Pelo laboratório Centro Gamaleia Contra a Covid-19 Até o fim de março Ao todo Até maio O Brasil receberá 10 milhões de imunizantes De acordo com a pasta A negociação está em processo Das tratativas finais Para a compra da vacina O contrato De 639,6 milhões de reais Ou melhor O contrato É de 639,6 milhões de reais Entretanto A vacina ainda não foi aprovada Pela agência nacional De vigilância sanitária Anvisa A informação Divulgada Nesta quarta-feira É uma mudança Em relação ao clônico A anterior Que havia estabelecido A chegada A chegada das primeiras doses Para abril E a entrega final Até junho Em nota O Ministério diz Que a nova data Ainda pode sofrer mudanças O Ministério ainda diz Que com a incorporação A tecnologia Da produção De um agente farmacêutico ativo IFA Com a aprovação Da Anvisa A União Química Farmacêutica É responsável no Brasil Pela vacina na Rússia Deveia produzir no país 8 milhões de doses Por mês Além da entrega De 400 mil doses Neste mês Há mais duas datas Para a liberação Das vacinas russas Confiando no cronograma baixo Março 400 mil importadas Da Rússia Abril 2 milhões Importadas da Rússia Maio 7,6 milhões Importadas da Rússia Total 10 milhões de doses Há vacinas Desenvolvido na Rússia É aplicada em duas doses Os resultados publicados Na revista científica The Lancet Apontam que A Sputnik V Ou Sputnik V Teve eficaz De 91,6% Bairros do Rio Registram Panelaços Contra Bolsonaro Ato aconteceu Após 1.910 pessoas Morreram Nas últimas 24 horas Devido ao Chornaviles Moradores do Rio De Janeiro Fizeram um protesto Na noite Desta quarta-feira Contra as medidas Adotadas pela gestão Do presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido No combate A Panda E minha de E minha de E minha de Covid-19 O panelas começou Vidos nos bairro de Copacabana Flamengo Glória Botafogo Laranjeiras Corne Véio Jardim Botânico Todos na zona sul E no Grajaú Na zona norte As manifestações Se estenderam Por cerca de 10 minutos Até por volta Às 8h40 Às 8h40 Avião que carregava Dose da vacina Covid-19 Se choca Com um jumento Em pista de pouso O acidente aconteceu Na cidade de Ibotirama Na região oeste Do estado baiano Na manhã desta quarta-feira De a 3h Um avião Na casa militar Do governador da Bahia Que fazia a locomoção De doses da vacina Contra o nosso João Navarro Na cidade de Ibotirama Na região oeste Do estado baiano Se choca Com um jumento Que se encontrava Na pista Do aeródromo local O avião Carregava 4 caixas Com vacinas Que não sofreram dança Segundo a Secretaria Da Saúde da Bahia A CESAB Não ocorreram problemas Com o piloto E nem com as doses Do munizense A aeronave Sofreu algumas danificações E outro avião Foi designado Para dar seguimento Ao transporte Das doses da vacina Contra a Covid-19 De acordo com a CESAB O incidente Não causou nenhum tipo De atraso No plano de distribuição Porém Devido à logística As cidades de Barreiras Santa Maria da Vitória E Guarambi Da região oeste do estado Deveram receber Suas doses Com atraso Segundo a Secretaria De Segurança Pública A SESP O acidente aconteceu Somente depois Que a aeronave Já estava pousada Na pista A polícia militar Foi acionada E quando chegou ao local Veificou Que o animal Se encontrava ferido Mas Fugiu Não se sabe Sobre os ferimentos do animal A seguir As notícias das colunas Futebol Esporte Companhia E Gazet E ainda As notícias das colunas No Tzap Destaque Bizarro E a última O J.A. O Jornal André Moir Volta já já Não saia daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Moirinho O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Moirinho Simples assim Tá todo mundo no Mac E todo mundo Tem a sua mania Isso É Maczice A minha Maczice É Molho ranch Em tudo No quarteirão Na batata Hum É massa Me fuma Minha Maczice Sundae Com caldo de morango E calda de chocolate Miga Eu quero um Big Mac Com molho extra E piquiz extra Minha Maczice E você pequenininho Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um Com a sua Maczice Qual é a sua? Tem no Magalu Tem no Magalu Brincadinho Negra Tem no Magalu Patins ou bicicleta Tem no Magalu Slime bem melega Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Skate maneirão Tem no Magalu Tem ciclo e dragão Tem no Magalu Jogos e diversão Tem no Magalu Brinquedo de montão Tem no Magalu Tem no Magalu Luana estava ansiosa Luana estava ansiosa Para voltar à escola E reencontrar os colegas Especialmente a Lara E o Fred E para dar mais segurança Para Luana E todos os estudantes Do país O governo federal Por meio do Ministério da Educação Preparou um guia Com orientações Para retorno às aulas Da educação básica É importante que Luana Já saia de casa preparada E use máscara Inclusive no transporte escolar Ela deve evitar apertos de mão Beijos e abraços Mesmo ao encontrar a Lara Ou o Fred E ela precisa manter Sempre uma distância De pelo menos Um metro dos amigos Na hora das aulas Da alimentação escolar E do recreio Na biblioteca Nas filas Nos corredores Luana precisa Higienizar as mãos Com frequência E não pode Compartilhar livros E objetos pessoais Diretores Professores Pais e responsáveis Consultem o guia completo Em bov.br Barra MEC Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado Esse salgado aqui É do quê? Queijo salão Queria algo Nível Fanta Nível Fanta? Uou É mais sabor É nível Fanta Para se proteger Do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras E importantes Logo no começo Da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora De tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso De todos Governo do estado Do Rio de Janeiro Muito bem Voltamos Agora com as notícias Dos esportes Dos esportes Para você Com o sub-20 Vasco Estreia com derrota Para a portuguesa No Carioca Atuando como equipe Formada por jogadores Sub-20 O Vasco Não estreou bem No campeonato carioca E perdeu para a portuguesa Da ilha Por 1 a 0 Com o gol de Jucinho Em São Januário Do Rio de Janeiro Apesar de ter sido apresentado Na terça-feira Dia 2 O técnico Marcelo Cabo Não comandou a equipe A beira do campo Ficou o técnico Do sub-20 Joe Siston O Vasco Mantra o elenco Sub-20 Para a segunda rodada Quando o time Visita o Valderon Na cidade do Aço Neste sábado Dia 6 No estágio da cidadania O elenco principal Será preparado Para a estreia Na Copa do Brasil Contra Caldenhas De Minas Gerais No próximo dia 18 O melhor Gabriel Peck Mantém boa fase Um dos poucos destaques Do Vasco Na reta final Do campeonato brasileiro O jovem Gabriel Peck Foi o jogador Mais perigoso da equipe Com muita velocidade E habilidade Pelas pontas ofensivas O atacante Se firmou Cada vez O atacante Tem se firmado Cada vez mais Um profissional O pior Lucas Santos Tímido Escalado para ser Organizador das jogadas Do Vasco Lucas Santos Não conseguiu Dar sequência Às jogadas O jovem meia Vem tendo Muitas dificuldades Como profissional Dilcinho Abriu o placar Para a Lusa Carioca Após o escanteio Cobrado por Xai Dilcinho aproveitou A falha De posicionamento Da defesa do Vasco E de cabeça Abriu o placar Para a Portuguesa da Ilha Perfil do Caiocão Brinca Com o cantor de pagode O perfil Oficial do campeonato Caiocão no Twitter Que está remodelado Brincou com um gol Marcado por Dilcinho E citou o cantor de pagode Que leva o mesmo nome E que curiosamente É Vascaíno E é o Iunda Ele no governador Bairro Caiocão Que abriga a Portuguesa A Associação Atlético A Associação Atlético Portuguesa Aconteceu Não É no No post Do campeonato Carioca 2021 Arroba Caiocão No Twitter Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia Que se encaixar Foi quando eu te vi Dilcinho Bota A Lusa na frente Hashtag Vas X Por X é a letra X Muito bem Muito bem Vasco não se encontra No primeiro tempo Os garotos do Vasco Não conseguiram Se encontrar no campo No primeiro tempo Os meias Juninho Caiu Lopes Lucas Santos Não fizeram o jogo fluir E a equipe Que roubou A melhor chance Foi já no fim Da etapa final Da etapa final Como a chegada Pela linha de fundo De Caio Tenório Time melhor Com saída de profissionais Embora seja um sub-20 O Vasco contou Com 11 jogadores Que já estavam Integrados ao profissional Em sua partida Com a maioria deles Curiosamente Porém A equipe melhorou Bastante no segundo tempo Quando justamente Três deles Fomos substituídos Lucas Santos Thiago Reis Vinicius Que deram lugar Laranjeira Galarza E Figueiredo Vale lembrar Que a equipe sub-20 Conquistou na última temporada A Copa do Brasil A Supercopa do Brasil E Campeonato Caioca De sua categoria Marcelo Cabo Marca a presença Em São Januário Vale lembrar Que a equipe sub-20 Conquistou na última temporada A Copa do Brasil A Supercopa do Brasil E Campeonato Caioca De sua categoria Marcelo Cabo Marca a presença Em São Januário Apresentado oficialmente Na terça-feira Dia 2 O técnico Marcelo Cabo Acompanhou a partida Da tribuna de São Januário Ao lado de sua comissão técnica Rei do dia de todos Executivo de futebol Alexandre Pássaro Antes da partida Participou do pré-jogo Na VazTV Ao lado dos convidados Alberto Dina Mitty Felipe Maestro Recebendo votos De boa sorte Dos ídolos Jogadores Fizeram corrente No gramado Antes da bola rolar Os jovens jogadores do Vasco Fizeram uma corrente No gramado Portuguesa Da Ilha 1 Vasco da Gama 0 Local No estádio São Januário No Rio de Janeiro Horário Às 9 da noite No horário de Brasília Árbitro Alex Gomes Stefano Auxiliares Tiago Rosa De Oliveira Espósito E Guilherme Vagas Tavares Cartões Amarelos Ulisses Para o Vasco E Wellington César Para a Portuguesa Gols De um sim Aos 31 Primeiro tempo Para a Portuguesa da Ilha As escalações Basco da Gama Lucão Caio Tenor Miranda Ulisses E MT Substituído por João Pedro Caio Lopes Substituído por Arthur Juninho Lucas Santos Substituído por Figueiredo Vinícius Substituído por Matias Galarza Gabriel Peck E Thiago Reis Substituído por Laranjeira O técnico Joe Siston A Portuguesa A Portuguesa da Ilha Neguete Watson Substituído por Danilo Guerra De Ursinho E Wellington E Wellington César Luiz Gustavo Everton Ribeu Substituído por Muniz Romarinho Substituído por Andrezinho Chai E Eichai Emerson Caioca Substituído por Douglas Estilo E o Cabral Técnico Felipe Surian Na estreia Chamusca Botafogo Empata Sem gols Com Boa Vista Pelo Caioca Equipe Alvinegra Teve atuação Sem brilho Na noite Desta quinta-feira Botafogo Iniciou o Campeonato Caioca Da mesma forma Que terminou o Brasileirão Decepcionou o seu torcedor Na estreia Técnico Marcel Chamusca O Glorioso Teve uma atuação Sem brilho E empatou Sem gols Com Boa Vista Na noite Desta quarta-feira No estádio Newton Santos O Boa Vista Começou a partida Empolgado E teve duas boas chances De contra-ataque Logo de cara Com apenas Dois minutos de jogo A zaga do time Saquarema Deu um chutão Para frente E a bola acabou Nos pés De Eric Flores Que levou Até a área E bateu para o gol Mas a bola acabou Saindo à direita De Diego Lourinho Dois minutos depois O Olho Trabalhou E fez boa defesa Em chute de Ralf Apesar de ter dificuldades Para chegar ao ataque No começo do jogo O Botafogo Melhorou um pouco Ao longo do segundo tempo E teve chance De abrir o placar A melhor delas Foi aos 20 A defesa do Boa Vista Errou ao tentar Fazer linha de um impedimento E Luiz Otávio Ficou sozinho Com a bola na área O Meia Rolou para a Babi Que chutou Para a defesa Do goleiro Clever Após o atir Abate na área Kevin Encheu o pé E acertou a travessão Após um primeiro tempo Sem gol O Botafogo Voltou para a segunda etapa Conseguindo manter Mais a bola No campo de ataque Mas Ainda esbarrava Em suas deficiências técnicas E pouco ameaçava Sem conseguir ser eficiente O Glorioso E o adversário Conseguiu um contra-ataque Perigoso Puxado por Eric Flores Mas Diego Lourinho Brilhou novamente Defendeu o chute De Vitor Feijão Já no fim da partida Aos 40 minutos O Botafogo Teve a melhor chance De todo o jogo Matheus Nascimento Recebeu o cruzamento Na área E cabeceou bem no canto Mas O goleiro Clever Fez uma linda defesa E manteve o placar Sem gols O Botafogo Volta a campo Na próxima segunda-feira Às 9 horas da noite Contra o Rezende Nilton Santos Já o Boa Vista Encaro Bangu No próximo domingo Às 6 horas da tarde Em Bacaxá Botafogo e Boa Vista Local Estádio Nilton Santos Engenhal Árbitro Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho As escalações Botafogo Diego Loreu Kevin Marcelo Benvenuto Canu e Hugo Luiz Otávio Substitui por Matheus Nimento Rickson Substitui por José Welleson E Bruno Nazário Enio Substitui por Ronald Warley Substitui por Zezinha E Matheus Babi Substitui por Rafael Navarra O técnico Marcel Chamusca Boa Vista Kleber Gabriel Gabriel Cassimio Elivelton Gustavo Geladeu Substitui por Vitão E Jean Victor Fernando Bob Ralf Substitui por Luiz Felipe Juscelê E Caio Felipe Substitui por Wisley Victor Feijão E Aik Flores Técnico Leandrão Cartões Amarelos Fernando Bob E Caio Felipe Ex-comandado de Marcelo Cabo Comenta a sondagem No Vasco Meu pai é vascaíno Meio-campista Atlético Goianiense Afirmou que o Interesse do Prunomaltino O balançou O Vasco da Gama Estreou no Campeonato Carioca Nesta quarta-feira Para iniciar a temporada 2021 Com Marcelo Cabo No comando Cruz Maltino Seguiu de olho No mercado Para reforçar o elenco Na série B Do Brasileirão Ou melhor E segue de olho Sondado pelo Clube Gaioc O meio Wellington Rato Que trabalhou com o Cabo Na Atlético Goianiense Falou sobre a possível Transferência para o Vasco Mexe sim O interesse Assim como o Professor Marcelo Cabo Falou também Ele é do Rio de Janeiro Você vê um time Grande do Rio De camisa Tenho certeza Que mexe sim Ainda mais Se meu pai Vascaíno Doente Ele chegou a brincar Que eu ia realizar Os sonhos de casa Mas é conseguir Focar aqui E deixar as coisas Acontecerem Disse o Meio Em entrevista Ao Sagres Online Antes de chegar Ao Atlético Goianiense Wellington Rato Atuava na série C Pelo Ferroviário Após a chegada No Dragão Se destacou E renovou o contrato Com a equipe Goiana Até dezembro De 2022 Além do Vasco Botafogo Também aparece Como candidato A fechar Com o meio Campista Mas Nem o alvineiro Quanto Os Maltinos Fizeram propostas Leandro Castan Recebe sondagens E deve deixar O Vasco Zagueiro Dificilmente Seguirá No Clube 2021 Capitão Do Vasco E um dos principais Nomes do elenco Zagueiro Leandro Castan Deve deixar O Vasco Em breve De acordo Com o UOL O defensor Tem recebido sondagens Ele pode nem iniciar A temporada de 2021 Com a camisa Cosmaltino Castan A diretoria do Vasco Tem recebido consultas Tanto de times A série Quanto de times Do exterior Que buscam saber As condições Para uma transferência Imediata Com o contrato Até o fim de 2022 Sua permanência É considerada difícil Nos bastidores Já que ele possui Um alto salário Castan Chegou ao Vasco Em 2018 Se tornou Uma das principais Referências do elenco Assumindo a braçadeira De capitão Dos mais de 400 jogos Em sua carreira Como profissional 100 Foram a camisa Do clube caiota Roger Machado Pede E Fluminense Tenta a contratação De William Bigode Jogador de 34 anos Não vem sendo titulado Palmeiras Em busca de reforço Ao ataque O Fluminense Definiu Seu primeiro alvo William Bigode O jogador De 34 anos Defende Palmeiras E foi indicado Pelo treinador Roger Machado Com quem trabalhou No clube paulista As informações São no portal UOL O atacante O atacante está no Palmeiras Desde 2017 Porém Atualmente Não é titulado Aqui No ano passado O Fluminense Já havia tentado A contratação De William Porém A negociação Acabou Não se concretizando A diretoria Dos dois clubes Tem boa relação E dessa vez E dessa vez Poderá Em seu alça Em seu alça Jogadores 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 e amigos E o que queremos É o bem Dos amigos Fiquei feliz Pela vitória Do Flamengo Afirmou O ídolo Rubro Negro Se me perguntassem Que equipa Gostaria Que ganhasse A Liga Europa Eu diria O Arsenal Por quê? Porque lá Tem dois jogadores O Davi Luiz Não Ou melhor Por quê? Tem lá Dois jogadores O Davi Luiz E o Pablo Maric Que trabalham Que trabalham comigo No Benfica E no Flamengo Completou Muito bem Muito bem Muito bem Outra informação aqui Outra notícia De esporte Ex-jogador Do Atlético Goianiense Tem sondagens Fluminense Vasco da Gama E Botafogo Jogador de 29 anos Fez boa passagem No clube goiano O meio brasileiro Na atualização Sul-goiano Francisco Rio Sol Kim E recebeu Sondagens De clubes cariocas Após Decidir Não enrovar O seu contrato Com o Atlético Goianiense De acordo Com seu empresário Beto Rapa O Fluminense O Botafogo E o Vasco Saíram de olho Na contratação Do atleta As informações São no canal No Youtube Atenção Vascaínos Apesar da sondagem Nenhum dos clubes Teriam feito Uma oferta Para o jogador O nome de Chico De 29 anos Foi comentado Pelo treinador Marcelo Cabo Na apresentação No Vasco Os dois Trabalharam juntos No clube goiano Claro que o Chico Fez uma grande temporada Mas ainda não Desceitei com a diretoria Para avaliar E falar Longos Disse o treinador De acordo Com o canal O fato De o Vasco Estar na Série B Não seria um problema Para a contratação Do jogador Após a passagem Para o Ceará Em 2019 O Chico Foi um dos destaque Do Atlético Do Atlético Do Atlético Goianiense Na última temporada Ele entrou em campo 43 partidas E fez 3 gols Pelo Dragão Canu ficou irritado Com o fim de negociação Com o São Paulo E receberá aumento No Botafogo O defensor De 23 anos Está valorizado Apesar do rebaixamento O zagueiro Canu De 23 anos Teria ficado irritado Com a opção Do Botafogo De não vendê-lo Para o São Paulo Um dos jogadores Mais valorizados Do Alvinegro O defensor Ia receber um aumento Após a transferência Para o clube Não vão lhe falhar As informações São no portal UOL A equipe Carioca Chegou a aceitar A proposta De 5 milhões De reais Por 50% Dos direitos Econômicos De Canu Sendo 1 milhão E meio de reais Para abater Parte da dívida Do clube Por Henrique Almeida O São Paulo Acertou salários E tempo de contrato Com o defensor Mas O Botafogo Acabou desistindo Do negócio Com a negociação Sendo encerrado O defensor Fica por área No Botafogo E vai receber Um aumento O Glorioso No entanto Ainda poderá vender O jogador Canu Já rejeitou Uma oferta De negociação De renovação Do seu contrato Que é válido Até o fim Do ano que vem Além de São Paulo Outro clube Que tentou A contratação De Canu Foi para o Sassudo Do México O Botafogo Chegou inicialmente A acertar a base Com a equipe Norte-americana Porém A negociação Não evoluiu Porque o Glorioso Pediu garantia De rendimento Na transferência Técnico Campeão paulista Morre em decorrência Da Corrius 19 Treinador Tinha 59 anos Morreu Na manhã Dessa quarta feira De 59 anos Em Manaus O técnico Ruiz Scarpino Que foi campeão Paulista Com o Ituano Em 2002 Ele É mais uma vítima Da Corrius 19 Além do Paulista Jundiaí Scarpino Também conquistou A CEC Pelo Ituano Em 2003 Seu último clube Como treinador Foi o Amazon Futebol Clube Nas redes sociais O Ituano Lamentou a morte Do treinador Na postagem Do Twitter Do Ituano Cuja conta é Arroba Ituano Oficial O Ituano Lamenta profundamente O falecimento Do técnico Ruiz Scarpino Em decorrência Da Corrius 19 Ele estava internado Em Manaus Ruiz Scarpino Foi campeão paulista De 2002 E da CEC E da CEC De 2003 Ele retornou em 2010 E trabalhou até o paulista De 2011 Nossos sentimentos Aos familiares Após Conca Leandro Amaral Fala em disputar Série B Pelo Vasco Os dois defenderam Vasco E o Fluminense Juntos Após o eixo Jorador Argentino Dario Conca Afirmar em seu perfil Oficial No Twitter Que se recebesse Um convite Para disputar Série B Pelo Vasco Aceitaria O ex-atacante Leandro Amaral Também falou em voltar A defender o clube Carioca O ex-jogador Utilizou o Instagram Para abordar O possível Retorno ao Vasco E com uma foto Dos dois Nos tempos de Vasco Leandro Amaral Postou Se ele voltar Eu também volto Em Hashtag Volta Arroba Conca Oficial Descreveu Conca Rapidamente Respondeu O ex-atacante E disse Já imaginou Isso aí é fantástico Os dois Atuaram juntos Pelo Vasco Em 2007 E pelo Fluminense Em 2008 E 2009 Aos 43 anos Leandro Amaral Encerrou sua carreira Em 2010 Pelo Flamengo Os dois jogadores Defenderam Os três clubes Cariotas Aliás O Conca Também jogou No Flamengo Tá gente Conca La Conca 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 Vai vendo Então Jogador argentino Daí o Conca Aliás Eu torci Muito pra ele Quando ele jogava No Vasco Maia Cardi Faz textão Para a Vinzão Lartu Aguiar E fãs Especulou uma reconciliação A coach Se declarou Toda O ex-marido E pai De sua filha Nessa quarta-feira De a três Arthur Aguiar Comemorou Mais uma prima-feira A ex dele Maia Cardi E todo mundo Já desconfia Há tempos Que seja atual Novamente Fez um textão Nas redes sociais Para parabenizá-lo A mensagem De Maia Levantou ainda mais Suspeitas Sobre a reconciliação Do casal Apesar De os dois Negarem sempre Hoje É o começo De um novo ciclo Uma nova chance De começar de novo De fazer o novo De fazer diferente Sim e sim Novas chances De ser mais feliz De sorrir mais De ter mais saúde Vida Dinheiro também Que esse seu novo ciclo Seja como Deus planejou para você E não como você quer que seja Que você aceite os caminhos dele De maneira leve Saiba desfrutar De cada pedra E flores em seu percurso Eu não tenho a menor ideia Do que hoje Que dia e do amanhã Ninguém tem Nunca teremos O que de fato Realmente importa É que todos nós Possamos conhecer A felicidade plena Diz um trecho da mensagem Maia ainda Demonstrou publicamente Todo seu amor Pelo pai De sua filha Te desejo amor Eu sigo te amando Como sempre amei Mas agora sem esperar Nada em troca De maneira leve E de maneira leve Sem nenhum sofrimento Porque O que faz sofrer Não pode ser de Deus E daí Nem me interessa Feliz aniversário Parabéns para essa pessoa maravilhosa Que tem nascido Dentro de você E óbvio Muito obrigado Por insistir tanto Para que juntos Pudéssemos fazer Dois Tirar três Afinal de contas Esse é o verdadeiro significado De o que Deus une E o homem nos separa Ela Sofia Filho dos dois Está aí Para aprovar tudo isso Emíc Marcinho Fala sobre seu estado de saúde Após a intubação A artista está a mais de um mês No hospital Em decorrência A ação de uma bactéria Que entrou pelo pé Emíc Marcinho Precisou ser internado Após uma bactéria Ter se espalhado Em sua corrente sanguínea O franqueiro De 43 anos Está a mais de um mês Hospitalizado E chegou a ficar em coma Durante quatro dias Entubado E também passou pelo CT Nesta quarta-feira Já no quarto O artista falou Sobre o seu quadro de saúde Ainda estou no hospital Minha saúde Graças a Deus O cérebro está restabelecida Estou bem Meu problema agora É só o pé Estou fazendo Estou fazendo Alguns procedimentos No pé Porque a bactéria Entrou através dele E aconteceu tudo aquilo Meu pulmão Descompensou O coração Descompensou E eu acabei Ficando intubado Por quatro dias Diz o artista Em suas redes sociais Antes de complementar Odeio de intubação Não estou mais O CT Explicou Emíc Marcinho Contou também Que a bactéria Entrou pelo seu pé Por isso O franqueiro A precisagem É paz no local Agora É só eu E o senhor De um plástico É isso Que tem Entendido Aqui no hospital A gente tem Feito alguns repassos Porque a bactéria Com essa infecção Todinha Comeu alguns Tecidos Do peito Do pé E no tornozelo Mas a gente Está fazendo Vários tratamentos Na coluna Da Fábio Oliveira Que bom te ter de volta Desenamorado De Lula Fernanda Maia Se declarou Para psicóloga Nas redes É outra Fernanda Maia Tá gente Não foram só 61,31% De brasileiros Que assistam O Guilherme do Brasil 21 Que ficaram Filhos de Parceria De Ilumina Aleluia No programa Na noite Da última terça-feira Dia 2 Fernanda Maia Na Maia Psicóloga Apostou Nossa relação É assim Um lugar de serenidade Que nos permite Manter as nossas Individualidades Fazer os nossos Próximos corres Sabendo que temos Para nos retornar Parceria é verdadeira Ela está presente Em todos os momentos E o nosso amor É sobre isso Tudo que tenho A te dizer Só pertence A nós duas Seguimos juntas É o que importa E que bom te ter de volta Finalizou a cantora Na quinta eliminação BB Lumenor saiu com 61,31% Dos votos Em paredão Triplo contra Proj 37,07% E Arthur 1,62% Ainda na coluna Da Fábio Oliveira Marcos Mena Retoma a carreira De cantor Quem você é É o nome da música Do ex-líder da banda LS Jack E tem a participação Da dupla Marcos Bellucci Aliás A esposa De Bellucci Está participando Do Bake Off Celebridades Quer dizer A participação Dela Foi gravada Em setembro Mas Está sendo exibida No ar Este ano Marcos Mena Foi cantor E líder Da banda LS Jack Da qual Fundou No início Do ano 2000 Tendo emplacado Em números Dos ricos nacionais Após um período De recriação De um acidente Marcos Hoje Retoma sua carreira Como cantor solo E lança Sua primeiro single Em 2021 Pelo selo Bazuca A canção Quem você é Conta com um fito Impactante Marcos Bellucci A nova música Comece para o Brasil Se você pudesse Me dizer Nego Di Não teme Quebra de contrato Com a Globo É um milhão E meio de reais Só que eu não tenho nada O Moïse A voltou a criticar A emissora E disse Para falar um show Para falar sobre Experiência No BB21 Em entrevista Ao programa Pânico Da Jovem Pan Nego Di Voltou a detonar A TV Globo O ex-BB Inclusive Diz que não tem medo Da multa De quebra De contrato A emissora É que após A sua saída Do reality Ele tem exclusividade Para vermos Platinar Durante uma determinada período Ao se perguntar Se havia alguma ação Da Globo Em relação As entrevistas As declarações Que tem feito O Moïse Desabafou A situação é a seguinte Os casos Não me deram espaço Eu tenho que ir Onde a galera Está me acolhendo Fazer uma contraponta Afirmou ele Continuou Eu tenho que ganhar espaço Quando vou fazer publicidade Há cinco dias Para me autorizar Eu tenho de ganhar dinheiro Eu tenho de mostrar O meu trabalho Eu tenho de me mexer Então se eles me processarem A quebra de contrato É de um milhão e meio de reais Só que eu não tenho nada Então isso é tudo certo Na entrevista Ele também falou Sobre a diferença De tratamento Que recebeu da emissora Após a eliminação Em vista De outros participantes Como Carla Conká O que me intrigou Foi o acolhimento Que a Carla Conká teve Começou a me incomodar Porque eu fiquei tipo Será que minha família Não importa tanto quanto a galera Por que eu fui ameaçado Meu filho foi ameaçado Meu filho Não pode mais ir para a escola Tive que sair de lá De carro blindado Coisa que eu nunca tinha vivido Nego Di revelou Que sua indignação Com a emissora Começou Após a saída da cantora E da entrevista Que o Lucas Penteado Deu no Alto Azor Que foi ao ar No último sábado Quando eu fui ver o Lucas Me batendo Tacando E eu pensando Ele me humilhou lá dentro Dá a impressão De que eles falaram O Nego Di pode falar Mas a Carla não Afirmou Tenho a parada da Carla Mas aí eu relevei Quando eu vi que o Lucas Estava batendo em mim Eu falei Não dá Durante o bate-papo Ele ainda soltou o verbo Sobre a rejeição Do Big Borata Brasil 21 Ele acredita que o programa Não mostrou grande parte Da sua trajetória na casa Quando eu saí daqui A maior surpresa Que eu tive na rua É que muita coisa Que eu fiz lá Não se tem registro Como se eu não tivesse desistido Eu cheguei a contar Duas vezes No meio show Do meu estenda No quarto do líder Na cozinha Por fim Apesar de todas as críticas Que ele tem feito Em relação ao programa Nego Di revelou Que está preparando um show Para falar sobre Sua experiência no reality O nome Eu já estou escrevendo 98% O que a edição Não deixou você ver Vou contar tudo Tem muita história Lá dentro Que eu ainda não contei E que eu já transformei Em piada Procurada pelo UOL A TV Globo Não se manifestou Sobre as declarações Nego Di até o momento Ainda na coluna da Fabi Liver Mãe de atriz Anda pulando a cerca Pelas costas do marido O caso extra-conjugal vai bem O genitor anda famosa Até banca um flash Para o amante Novinho A mãe Casada de uma atriz De uma famosa Atriz global Anda pulando a cerca Pelas costas Do pai da artista Ela vem tendo Um caso Com um rapaz Novinho E o relacionamento Apesar de extra-conjugal Anda de vento em pouca Não por acaso Ela tem bancado Um flash no Rio Para o amante Onde os dois Continuam se encontrar Sempre que ela consegue Dar aquela escapada O novinho Está mesmo Com a bala toda Ainda na bala da Fabi Livera Respeitem a minha história Rebate funkeira Após críticas de Rodolfo E pouca Pecadelas Faz um desabafo Depois de ver os brothers Criticarem seu trabalho Dentro da casa O BB21 O funkeiro Pecadelas Resolveu Soltar os bichos Para cima Dos brothers Rodolfo e Poca Que falaram mal Do seu trabalho Na tarde Desta terça-feira De a dois Em conversa Com Sara E Gil Os dois cantores Criticaram as lives Feitas pelo artista Doante a panda Emílio Chora Navarro A mulherada Começou a ser depravada Tirava a roupa Pensa numa cachorrada Disse Rodolfo Em tom de desaprovação Em seguida Poca comentou Estava todo mundo Nessa live E era uma cachorrada só Respeita a minha história BBB Essa é a edição Dos canceladores Que não olham Para o próprio umbigo E julgam Sem saber a fundo Fizemos história No meio da panda Emílio As minhas lives Foram uma das maiores Do Brasil E devido a elas Consegui atirar sorrisos E fazer a galera dançar Cantar Se soltar E se divertir Começou a pecar delas Que negou Ter sido desrespeitoso Algumas tinham pegadas sensuais Eu sempre fui extremamente Respeitoso com todos E por isso Sempre tinha um público enorme Disposto a participar E a curtir O fanqueiro terminou O desabafo Mandando um recado Cadê a liberdade De cada um Ser o que quer E fazer o que quer E todos pegam Agora vão tacar pedra Em algumas mulheres De dança seletiva Vocês não lembram Que os homens Participaram e dançaram Por quê? Respeitem as minas Apresentador do esporte Espetacular Da conferida No biquíni Na praia Barba Coelho Esteve nas areias Da Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio Na manhã Desta Quarta-feira Inclusive Ela é casada Para quem não sabe Barba Coelho Joga Barba com amigos Na praia Da Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio Ela que é A capixaba A jornalista Barba Coelho Começou no esporte interativo Na verdade No rádio Começou na rádio Espírito Santo Aí depois Aí depois Foi para A TV Esporte Interativo E Depois foi para TV Band No Rio de Janeiro E atualmente Ah! Já trabalhou no esporte TV Não sei se ela Continua lá Mas Ela atualmente Está na TV Globo Fazendo o esporte Espetacular Provavelmente Deve estar Fazendo o Esporte TV Também Não sei Mas ela está No esporte Espetacular Apresentando Na TV Globo Aos domingos O esporte Espetacular Pois não é Pois muito Pois não praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do rio, onde mostrou suas curvas de biquíni. Enquanto escrevi no local, Bárbara jogou futebol com os amigos, apesar de todas as notícias de que as mortes por sua navada estão chegando a números alarmantes, ninguém estava de máscara. Suzana Freitas comemora aniversário da Kelly Key, muito amor. Cantora completou 38 anos. Suzana Freitas, filha de Kelly Key, compartilhou com os fãs um clique ao lado da mãe. Na legenda, Suzana aproveitou pra celebrar o aniversário de 38 anos da Cantora. 38 anos, mãe, desejo todas as melhores coisas desse mundo, muito amor, paz, saúde e milhares de momentos bons ao lado das pessoas que você ama, disse. Alguns seguidores reagiam a postagem. Lindas, a mulher não fica velha nunca, parece ter 18 anos, brincou uma. Tive de olhar duas vezes pra saber quem é quem. Maravilhosas, disse o outro. Na coluna da Fábio Livê, Flávia Pavanelli comemora aniversário em Trancoso. A atriz influenciadora suspende a badalação dos anos anteriores e festeja de forma mais intimista. Flávia Pavanelli comemora nesta quarta-feira, dia 3, o seu aniversário de 23 anos. Diferente dos anos anteriores, quando sempre promoveu festão com toda pompa e circunstâncias, neste ano, a atriz influenciadora digital decidiu festejar de forma mais intimista. Ela, quatro amigos, os pais e a irmã viajaram para Trancoso, na Bahia, onde alugaram uma casa para curtir dias de descanso e comemorar a chegada de mais uma coluna velha de Flávia. Eles ficaram por lá até a próxima segunda-feira, dia 8. Na coluna da Fábio Livê, antes de entrar no BB-21, Philke atravessava um momento difícil. Ator e cantor estavam em dificuldades financeiras e queriam fazer algo para alavancar a carreira. Que Philke do BB-21 sempre foi filho de papai e mamãe, todo mundo já sabe. O que ninguém sabe, e a coluna conta agora, é que antes de entrar no reality da Globo, a vida do filho de Fabio João já vinha passando por mudanças. O ator e cantor sempre morreu com o pai famoso, que apesar de nos últimos tempos não mancar luxos do filho, como viagens ou coisas superficiais, sempre deu a ele casa e comida. Philke vivia na casa em que o pai morava com a atual mulher, mas não para atrapalhar a rotina do casal. Tinha acesso a residência por uma entrada que dava direito em seu quarto, o cômodo que ele mais usava no imóvel. Apesar disso, Philke continuou tendo acesso a todos os cômodos da casa que foi vendida logo após o cantor entrar no BB. Por conta da difícil fase financeira, o irmão de Cleo teve de vender seu carro de drift, uma modalidade de corrida avaliada em 150 mil reais, pois como pessoa física, estava, digamos, falido, e precisava de dinheiro para continuar bancando seus luxos e regalias que seus pais já não bancavam mais. O veículo era o preferido dele, e também o mais caro que tinha. Fábio Júnior bem que tentou aconselhar Philke a não entrar no reality, mas os rapazes entendiam que precisavam que o público o conhecesse como Philke, artista, e não somente como filho do Fábio Júnior, para assim conseguir alavancar sua carreira, que apesar de já existir, nunca foi consolidado na atuação, muito menos na música. Para isso, ele se programou para lançar um single dentro do reality. O lançamento deu um pouco de dor de cabeça para a mídia, e a equipe de Philke, uma vez que logo no início do programa, ele não estava nada bem visto ou querido aqui do lado de fora, mas esperava para baixar para então divulgarem a canção que já estava pronta. Philke já sabia que o BB era uma oportunidade de crescer e ressurgir na mídia com força total, como aconteceu com a cantora Manu Gavassi, sua ex-namorada que participou da última edição do reality. Agora é torcer para que o Philke não se queime lá dentro do confinamento, como aconteceu com o Caio Negudi, para conseguir trabalhar aqui fora quando sair e finalmente conquistar sua independência financeira. Repórter da Globo se casa com um namorado e é parabenizado ao vivo no Bom Dia Rio. Flávio Fachel e Silvana Ramiro felicitaram o jornalista Edivaldo Dondossola, que se casou com Pedro Dias nesta terça-feira. Flávio Fachel e Silvana Ramiro, apresentadores do jornal Bom Dia Rio, chamaram a atenção na manhã desta quarta-feira para abenizar o colega Edivaldo Dondossola, pelo dia especial de, no caso de segunda-feira. Os jornalistas não disseram o motivo das felicitações, mas Edivaldo se casou com o namorado pelo Dias nesta terça-feira. Surpreso! Edivaldo disse que não esperava que Fachel e Silvana tocassem no assunto. A intenção é essa mesmo, vincou Fachel. O repórter postou algumas fotos do momento em que ele e Pedro oficializaram a união no Instagram. Estar com vocês sempre foi uma grande aventura. Intensa, alegre, contagiante, apaixonante. Desde aquele primeiro dia nunca mais nos separamos. Agora cá estamos, num cartório que fica a poucos metros naquela praça onde tudo começou. Para eternizar esse dia que vai ser nosso para sempre. Te amo! Se declarou Edivaldo para o marido. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fábio Oliveira, os bastidores do filme de Larissa Manoela e Léo Cidade. O relacionamento terminou em comum acordo, após algumas crises e ciúmes da atriz. Os amigos de Larissa Manoela estão um tanto preocupados com a atriz. É que quem conhece bem a Ruiva, que sempre foi muito autoscal de seus largos, ultimamente tem notado que ela vem tentando disfarçar sua bed pelo fim do namoro com o ex, o ator Léo Cidade. Essa coluna soube que o relacionamento terminou em comum acordo, após algumas crises e ciúmes lá. Na Panda e Mia, Léo e Larissa vinham dividindo o apartamento da atriz na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E há quem diga que a relação começou a desandar após Larissa Manoela ficar enfilmada, entre outras coisas, com um novo trabalho de Velocidade em Gênesis na Record. Bom, ao menos é esse o comentário que rola nos bastidores da trama bíblica. Pessoas próximas ao ex-casal sempre viam Larissa extremamente apaixonada pelo rapaz. Tanto que ela mesmo saiu na frente e o pediu em namoro. E essa apaixonada atriz pelo agora ex-namorado ainda existe. Por isso, Larissa tem estado bem deprindo após o término. Nos bastidores há uma expectativa pela volta do casal, ou ao menos para que Larissa comece logo as gravações do seu primeiro trabalho na TV Globo, para ver se assim ela levanta mais o astral. Léo Cidade e Larissa Manoela anunciaram o fim do namoro no mês passado, após três anos juntos. Na ocasião, a assessoria da atriz emitiu um comunicado sobre o término. Larissa Manoela e Leonardo Cidade não estão mais juntos. O namoro acabou, mas o caminho entre eles permanece. Larissa e Léo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro. Pela primeira vez, Dani Calabresa fala sobre assédio de Marcinelli. Tive de colar os caquinhos. O humorista fez desabafo sobre o assunto no Saia Justa no GNT. Dani Calabresa participou do programa Saia Justa do GNT e falou pela primeira vez sobre o caso de assédio que sofreu do então diretor do departamento de humor da Globo, Marcinelli. A humorista fez um desabafo e contou que teve de colar os caquinhos após o trauma. Eu acho que tive que colar os caquinhos nos dois momentos mais difíceis da minha vida. Depois do divórcio e nesse episódio horrível de assédio. O que me ajudou a colar os pedaços foi o trabalho. O trabalho me salvou. Diz Dani, que também acredita não ter reagido antes por causa ou por conta de boicote no trabalho. Hoje, analisando por causa do trabalho, eu não reagia antes. Tinha tanto medo de sofrer algum boicote, ser prejudicada, que não reagia antes. Assédio é tão assustador que a gente tenta negar para a gente mesma. Tenta fingir que aquilo que está acontecendo é normal. Você segue do jeito que consegue, fingindo normalidade, tentando ser legal, dizendo que está tudo bem, que não está brava, afirma. Nada autoriza assédio. Nenhuma brincadeira. Nenhuma mensagem autoriza assédio. Ah, mas naquele dia foi carinhosa. Riu, bebeu. Não interessa. Ninguém tem o direito de forçar o contato físico com ninguém. É preciso permissão. É muito difícil lidar com tudo isso. Organizar o pensamento. Estou com meus pedaços colados. Estou leve. E na terapia. Disse Dani, rebatendo as acusações de Merlin, que chegou a publicar algumas trocas de mensagens entre eles para tentar justificar o assédio. Daniela de Luz, conhecida como Dani Calabreza, contou o motivo de ter decidido denunciar. Chega uma hora em que começa a fazer tão mal que precisa arrebentar a tampa do caldeirão. A gente precisa ser salvado. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé? Minha jornada foi um pouco desastrosa, diz Lumena após ser eliminada do BB21. A psicóloga avalia sua participação no reality show. Se diverte com os memes. Diz que vai manter a amizade com Gil e Carol e revela que tem vontade de ter filhos. A psicóloga Lumena Lelui, de 29 anos, é um dos grandes destaques do BB21. Não há quem assista ao reality show sem ter uma opinião formada sobre ela, seja positiva ou negativa. Com sua personalidade forte, Lumena entrou no jogo com uma vantagem. Ganhou uma unidade em votação popular antes mesmo de o programa começar. No entanto, as alianças que fez em seu comportamento muitas vezes intolerante com alguns colegas de confinamento, fez o jogo virar contra ela. Eliminado no Paidão desta terça-feira, Lumena revisita suas atitudes no programa. Acredita que caíam em algumas, sei lá, e classifica sua jornada como desastrosa. O sentimento é de que eu caí em algumas, sei lá, emocionais que eu nunca imaginei que pudesse cair. Eu só comecei a retomar meu propósito principal, que é o de levar minha jornada com leveza, alegria, entrega e pesar muito menos as questões identitárias quando eu fui para o Paidão. Só que os encontros e os gatinhos com algumas pessoas lá foram muito profundos. Eu não sou uma pessoa rasa. Não consigo lidar com nada na minha vida de maneira superficial. Eu tentei estudar a possibilidade de questões que poderiam surgir, mas jamais imaginei que pudessem ser tão profundas com pessoas também muito profundas. Por isso, eu acho que foi uma jornada um pouco desastrosa. E o meu foco de ser uma mulher competidora, alegre e que gosta de desafios, acabou ficando em segundo plano. Assim como minha subjetividade, baianidade e gastação de onda. Isso acabou me afastando do meu propósito real. Me atrapalhei toda no rolê, diz Alcius. A eliminação do primeiro Paidão em que caiu não foi uma surpresa. A saída da Carol e do Nego Di, que eram pessoas com quem eu tinha uma relação, me indicaram que em algum momento essa bomba poderia cair no meu colo. Eu não me calei em horas que eu poderia ter calado e me posicionei de maneiras que eu não curto me posicionar mais. Eu deixei parte da minha dinâmica de vida, que é tratar de questões que são duas para mim e de forma leve. E liguei o mal do dedo na cara, analisa psicóloga, que lamento ter ficado marcada por suas feridas e não por seu lado lúdico. Eu fui mostrar a minha criança no IED, a Lumena Gastação, só que junto com ela, que eram as feridas. Eu fico muito triste por ter reverberado muito mais as minhas feridas do que o meu lado lúdico. O discurso de eliminação de Tiago Leifert, que fez uma analogia com a dança, mexeu muito com a psicóloga. A minha eliminação, a analogia que fez com a dança, foi muito emblemática, porque é realmente um instrumento de comunicação mais visceral, mais sincero. Eu fui com o propósito de dançar de um jeito e dancei de outro. Até o meu jeito de expressar questões vem junto com o corpo e com a voz. Vem junto com o corpo e com a voz. É tudo muito grandão, literalmente. Esse discurso não pegou nesse sentido. Poxa, eu poderia ter dançado de uma forma mais leve no jogo em si, reflete. Show por Lucas Penteado Outro momento em que o Mena ficou extremamente sensível foi quando o Tiago Leifert falou sobre Lucas Penteado, logo após a existência do ator. Na saída do Lucas naquele show, foi uma catarse de reconhecer que tanto a saída dele quanto a minha postura transcendiam o que a gente viveu ali dentro. Era uma tease que vem da história dele e da minha história. A imagem dele me lembrava os meus primos, pessoas com quem eu me relacionei na vida, pessoas que eu acolhi, a quem eu me doei. Eu confundi muita coisa lá dentro. Ele projetou em mim um acolhimento que, em dado momento, eu desejei e me anulei no jogo para me doar. Quando ele me feriu, eu decidi ligar o modo contra-ataque, o que foi muito prejudicial para o meu jogo. Me senti atacado pelo que ele me causou. E eu não levo desaforo para casa de homem nenhum, pensei. Se me atacar, vou atacar também. Só que eu esqueci que eu estava num reality, não num campo de batalha. Amizade com Carol Conká Clúmena e Carol Conká se tornaram grandes parceiros no confinamento. A psicóloga acredita, no entanto, que sua união com Carol pode ter ela afastado de outros participantes, prejudicando-a no júnior. A saída da Carol a princípio foi ruim, e depois eu entendi que foi positiva. a nível de eu voltar para o jogo. A energia que eu estava doando para ela ficou mais livre. Aí eu pude voltar para mim, refletir o que eu estava fazendo ali, lembrar do meu propósito. Naquele momento eu consegui verbalizar qual era o meu propósito, porque eu realmente havia esquecido o que eu tinha ido fazendo no Big Borado Brasil, afirma a Lumena, e ressalta que nunca ia ser reduzidas as questões identitárias. Minha estratégia de jogo era driblar essas questões identitárias, não ser reduzida a isso, jogar com seriedade, me dedicar nas provas, pegar um fôlego nas festas e foco na missão convivência. Mas realmente minha energia foi para a água abaixo. Eu confundi um pouco, fui me anulando em prol do acolhimento. Eu sou isso, como na minha vida fui muito acolhido por mulheres, eu vi que a Carol precisava. Isso lá dentro é arriscado. Acolher o outro anula sua energia. Com o Neu Di também estabeleciam uma conexão e tive diálogos profundos. Por isso tudo, a saída deles reverberou de diversas formas. Lumena não autorizou. Sempre com uma opinião muito forte sobre os mais variados tipos de assuntos, Lumena acabou repreendendo quase todos os colegas de confinamento e dando palestras na casa, muitas vezes dizendo até mesmo como as pessoas deveriam agir. Isso acabou gerando o meme mais famoso desta edição do BB21. O Lumena não autorizou. A psicóloga, no entanto, tenta levar as piadas a brincadeira. É real essa parada? Nem Twitter eu tinha. Não estou ligado nesse corre. Estudei tanto para virar meme. Mas é isso, meu primeiro cancelamento. Vou levar para o meu currículo látis. Está tudo certo. Vou elaborar o que é ser cancelado na internet. O que é virar meme. Vou levar para a minha análise. Vou beber cerveja dando risada com as minhas amigas. Por que gente? O que eu vou fazer? Fui cancelada. Dicionais de Lumeneis. Os termos acadêmicos usados por Lumena em conversas triviais do dia a dia também deram o que falar. Lumena garante que Asta é realmente a sua forma de falar. Que não poderia agir diferente no programa. Isso surpreende pela repercussão de seu vocabulário entre o público. Eu estou muito chocado. Eu sou uma mistura que ensina a periferia de Salvador. Aí eu vou fazer um corre acadêmico. E sou de dia de pagode. Então pesquiso muito sobre a subjetividade pagodeia baiana. Agir atrás de giro. Eu sou apaixonado pela minha terra. Pela maneira com que a gente lida com questões sérias na Bahia. É uma forma leve. Gastona. Eu gosto sincerão. E o meu mistura academia. O corre do látice. Eu gosto dessa performance acadêmica. E lá era o que tinha para tocar. A única coisa que eu tinha para compartilhar era. Minha pesquisa. Meus termos que eram muito naturais. Eu falo assim. E a minha verdade. Sou uma mulher baiana. Migrante. Do corre. Usei fenótipo. Minha orientadora deve estar doida. A aproximação de Gilberto. Apesar de estar no grupo de carro com o Caio e companhia. O Lumeno se identificou muito com o Gilberto. Que fazia parte do grupo rival. A psicóloga garante que a aproximação entre eles foi genuína. Eu agradeci muito ao programa por ter colocado o Gil na casa. Eu criei uma admiração por ele. Porque foi a primeira pessoa que me alertou. Falou. Ilumeno. Você está se anulando em prol do outro. Em uma das primeiras brigas com o Lucas. Ele me viu trazendo a narrativa de que eu prefiro que você. O Lucas. Ganhe. Como é que eu estava lá. Para competir com um prêmio. Verbalizo. E queria que outro participante ganhasse. Ele me trouxe esse briefing. E me fez perceber. Que eu estava me afastando do meu foco. Em função das minhas trevas com o Lucas. Foi quando eu de fato liguei em outro modo. Ou de muita defesa. Aí veio o dedo na cara. Mas também naquele momento. Eu entendi que o Gil. É uma interlocução muito importante para mim. Aí eu falei. Poxa Gil. Vou colar em você. Eu fico até feliz. De não ter saído antes. Graças ao Gil. De tanto BO que eu comprei lá dentro. Estou até no lucro por ter saído na quinta semana. Afetivo emocionalmente. E a nível de informação. Ele me acolhe no Gil. Ilumeno pretende manter a amizagem. Não só com o Gil. Mas também com outros participantes. A Carol com certeza fica para além do jogo. Ela é minha ET. Ela foi para o mundo paralelo dela. E eu fui acolhendo. Eu não conseguia ser diferente. Vendo ela naquele processo de sofrimento. O único incômodo que ela tinha naquele momento era o meu. Então se era eu. Vamos comprar essa ideia. Torço muito pelo Gil. Pelo Fiuk. Pelo João. Que foi uma pessoa que me aproximei mais na última semana. Torço também pela Sarah. De quem me aproximei nos últimos dias. O jogo muda o tempo todo. A saída da Carol mudou minha chave para perceber coisas que eu não tinha percebido antes. Planos. Fora do reality show, Ilumeno tem muitos planos para o futuro. Eu tenho muita sorte de ter pessoas que me amam muito e não entendem do jeito que eu sou. E a minha companheira Fernanda é uma delas. Eu quero ter filho. Minha prioridade agora também é viajar. Mergulhar numa cachoeira. Comer uma cajé. Voltar minha cabeça para minha religião. Que é o que cuida da minha mente. Me reconectar. Voltar para minha leveza. Cuidar da minha espiritualidade. Que é me fortalecer. Ouvir as músicas que minha mulher já fez para mim. E vou me dar prazer. Porque isso amamenta minha alma. Vou voltar para o meu eixo de sanidade. Organização e ludicidade. Vou tentar estudar um pouco esse mecanismo das redes sociais. E ver o que posso oferecer para essas pessoas que estão me seguindo também. Intervalo. Voltamos já com as notícias das colunas. No WhatsApp. Destaque bizarro. E a última do JAA. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí não. Eu volto com muito mais informações para você. Aqui no canal André Moinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Simpização. Você sabe o que a flusão tem. Tem piso pra sala tem. Tem móvel de madeira tem. Materiais de construção tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate. Com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. Vai ser sim ou não. Uma dica? A gente pode mudar. Mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios pra você. Sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteio os mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência inventário e auxílio cesta básica no período de 6 meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A atenção igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet. Temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Muito bem, voltei e agora com as notícias desmentidas para você. Será que vacinas contra a Covid-19 causaram 500 e uma morte? Circulou pelo WhatsApp um vídeo em que Ana Paula Henkel comenta esse programa Os Pingos Zuzis da Rádio Jovem Pan, diz que as vacinas contra a Covid-19 causaram 500 e uma morte. A ex-atleta de vôlei ainda cita outros casos de efeitos adversos que teriam sido causados em pessoas logo depois de serem imunizadas. Aí você pode pensar. É um número pequeno, 300 e pouco, 500 e pouco. Mas veio uma luta russa, diz. Entre no site da Anvisa, olhem aí todos os relatórios das vacinas que são empregados no Brasil. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriam que esse conteúdo fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação. 501 pessoas morreram após tomar a vacina contra a Covid-19. Legenda em vídeo que circula no WhatsApp. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não há comparação de que 501 pessoas morreram depois de serem vacinadas contra a Covid-19. Os dados se referem a eventos adversos suspeitos relatados em uma ferramenta de acompanhamento do Centro para o controle e prevenção de doenças, CDC, na sigla em inglês, ou CDC, dos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode reportar problemas no sistema de notificação de eventos adversos de vacinas, VAERS, na sigla em inglês. Não é possível dizer que a causa das mortes e dos sintomas foi a vacina, uma vez que outras doenças existentes podem ter provocado efeitos colaterais e os números podem estar errados ou incompletos. Apesar de os dados serem públicos, o próprio site avisa que os números não podem ser usados para concluir que todos os efeitos informados foram causados pelos imunizantes. Além disso, não há estudo científico que tenha mostrado que as vacinas contra a Covid-19 podem causar mortes. O dado foi citado por Ana Paula Henkel na edição de 25 de fevereiro do programa Os Pingos no Ziz, da Rádio Jovem Pan. A agência Lupa entrou em contato por e-mail e por telefone com a produção do programa na última terça-feira, dia 2, na tentativa de ouvir a comentarista sobre os dados usados em sua fala, que foram classificados como falsos. Até a publicação desta checagem, no entanto, não houve retorno. O vídeo que circulou pelo WhatsApp traz apenas um texto à intervenção de Ana Paula, omitindo a fonte dos números usados por ela. Logo que aborda este assunto, ela disse que os dados foram extraídos do CDC. Saiu um dado agora, no final de janeiro, começo de fevereiro, que vem exatamente do CDC. O dado vem do sistema de notificação dos eventos adversos de vacinas, que contabiliza e monitora exatamente as suas alergias e todos os efeitos adversos. E os dados são assim um pouco alarmantes, afirmou. Na sequência, ela menciona que 500 e uma pessoas morreram pós-vacina. Triste em que começa o vídeo, que circulou no WhatsApp. A plataforma do CDC, que reúne os dados do VAERS, ou VAERS, avisa na página inicial, que são as seis quaisquer relatos de problemas depois da administração de vacinas fornecidos, tanto para profissionais de saúde, quanto para o público em geral. Apesar de ser muito importante no monitoramento da segurança das vacinas, os RELAS, enviados ao VAERS, sozinhos, não podem ser usados para determinar que uma vacina causou ou contribuiu para um evento adverso ou doença. Os RELAS podem conter informações incompletas, imprecisas, coincidências ou não verificáveis. Logo, esses números não podem ser usados como indicativos de que foram as vacinas que provocaram as mortes. A avaliação da segurança de uma vacina depende do monitoramento feito em outros países, ensaios clínicos e artigos científicos, entre outras análises, verificadas por cientistas independentes e órgãos reguladores. Ferramentas como VAERS são úteis para detectar rapidamente um evento adverso grave que comece a afetar uma grande quantidade de pessoas, abrindo caminho para uma investigação mais aprofundada. O número dos RELAS sozinhos não pode ser interpretado ou usado para chegar a conclusões sobre resistência, gravidade, frequência ou taxa de problemas associados a vacinas, informa-se em si. A lista de eventos adversos relatados após a vacinação contra a Covid-19 no VAERS, extraída nesta quarta-feira, dia 3, mostra que os problemas mais comuns reportados nos Estados Unidos foram dor de cabeça, 20,5%, fadiga, 15%, febre, 15%, calafrio, 14,6%, dor, 13,6%, tontura, 13,2% e náusea, 12,9%. O número de mortos chegou a 810, equivalência a 4,1% dos 93.739 eventos submetidos ao sistema. No vídeo que circulou no WhatsApp, a legenda que aparece sobreposta às imagens foi alterada. Na gravação original, exibida pela Jovem Pan, em vez de 500 de uma pessoa morreu após tomar a vacina contra a Covid, está escrito Bolsonaro pode vetar a responsabilização na primeira linha e projeto aprovado pelo Senado, autoriza o governo a assumir a responsabilidade. na segunda linha. O programa tratou de um projeto de lei que permite que o governo se responsabilize pelos efeitos da vacinação aprovada pelo Senado. No início de fevereiro, a Lupa checou um post publicado no Facebook que disseminava uma informação falsa semelhante, baseada nos dados do VAERS. A publicação dizia que os números do CDC mostravam que 181 americanos haviam morrido em razão das vacinas contra a Covid-19 em apenas duas semanas. O relatório emitido do CDC, na época, no entanto, ressaltava que os óbitos não devem ser assumidos como causalmente relacionados à vacinação, segundo a página 33. Dados do Brasil. Semelhante ao VAERS, o painel de notificações da Farmacovigilância e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também começou a ser usado para disseminar informações falsas sobre eventos adversos reportados após a imunização contra a Covid-19. Todos os relatos reunidos pela ferramenta se referem a suspeitas de que podem ter diversas causas e, como no caso do sistema CDC, não devem ser interpretados como problemas provocados pelas vacinas. Vídeo Mostra a regressão ao governador do Maranhão Circulando nas redes sociais um vídeo que mostra, segundo a legenda da publicação, o governador do Maranhão Flávio Dino, um terceiro B, sendo arredido por um homem. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse sinalizado. Confio a seguir o trabalho de verificação da lupa. O governador do Maranhão sendo arredido. Texto em vídeo publicado no Facebook, aqui até as duas horas da tarde, 3 de março de 2021, tinha mais de 1.100 visualizações. A informação analisada pela lupa é falsa. Quem aparece nas imagens não é o governador do Maranhão Flávio Dino, terceiro B, mas o ex-vereador Anderson Pego e o vereador Thiago Carvalho do DEM. O registro foi feito na segunda-feira, dia 1º, na Câmara Municipal de Timon, no leste do Maranhão. A briga se deu depois que Carvalho criticou na tribuna a vereadora Aline Macedo, o PSD, esposa de Pego. Os dois se manifestaram em redes sociais. Eu, por ter questionado a ausência da vereadora Aline, por faltar as sessões na Câmara, o marido dela me arrediu na antessala que antecede o plenário. Eu, de forma nenhuma, atingi a honra da vereadora, disse Carvalho em vídeo. Pego alegou em postagem que se defendeu das agressões verbais e físicas cometidas pelo vereador Thiago Carvalho. O casal postou um vídeo de quase 15 minutos comentando o caso. Equipamento hospitalar em vídeo foi abandonado pelo governo de Mato Grosso do Sul. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra diversos equipamentos hospitalares em um depósito na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segundo a pessoa que não registra, o material está todo parado e coberto de poeira. Por meio de projetos de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia, seguiu o trabalho de verificação na luta. Isso aqui é em Campo Grande. Todo equipamento de camas, paralelos, hospitalares está parado. Pelo apoio que está aqui, deve ser do começo da Covid do ano passado. Materiales de proteção hospitalar, tudo parado. Vídeo publicado no Facebook, que até as 6 horas da tarde de 2 de março de 2021, tinha mais de 210 compartilhamentos. A informação analisada pela luta é falsa. O material hospitalar que aparece no vídeo não está abandonado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, As camas hospitalares que aparecem no vídeo foram usadas nos hospitais de campanha em Campo Grande e Ponta Porã, desativados no segundo semestre do ano passado. Devido a um processo judicial envolvendo pagamentos e equipamentos, o governo estadual ainda não pôde decidir o destino deles. Por telefone, a assessoria de imprensa da Secretaria explicou que houve um problema no pagamento da empresa fornecedora das camas e até uma solução. Elas não podem ser retiradas do local. Em seu site, a Secretaria explica que as camas, assim como os equipamentos de proteção individual, EPIs, comprados pelo Estado ou doados por empresas, estão sendo armazenadas no Centro de Convenções de Campo Grande. No local há, por exemplo, aventais, máscaras e luvas que são destinadas à medida necessária para as demandas de hospitais e outras unidades da saúde, tanto da capital quanto do interior, explica a pasta. Em 2020, segundo o Tesouro Nacional, o Mato Grosso do Sul recebeu mais de 836 milhões de reais de repasse do governo federal para o enfrentamento da banda EMEA da Covid-19. Um decreto do governo de Mato Grosso do Sul prorrogou até 12 de março a restrição à circulação de pessoas das 22 horas da manhã, ou seja, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, em municípios que estejam nas bandeiras vermelhas e cinza. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, na segunda feira de A2, mostra que o Estado tem 183.105 casos confirmados de Covid-19 e 3.350 óbitos. Muito bem, antes de ir para o destaque bizarro, só alertar aqui no cantinho esquerdo da tela as minhas redes sociais. O meu Instagram, arroba, canal André Amorim, meu amorim com M de mamãe no final, meu Twitter, arroba, André Luiz Amorim, meu Luiz com S e meu amorim com M de mamãe no final, no TikTok, Arroba.André andré Amorim com M de mamãe no final, lembrando que o meu amorim é com M de mamãe no final. Lembrando Instagram Twitter TikTok E a minha fanpage No Facebook André Amorim Traço frase do dia Tá legal? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Em Tulum Em 21 de Fevereiro Foi capturado em vídeo Por Maritza Escalante Morales Que postou o registro No Facebook As imagens mostraram uma multidão de apoiadores Variantes policiais Exclamando Eu também sou gay E não a homofobia Enquanto a polícia detinha os homens Somos gays Eles estão nos levando por isso Disse um dos homens Ao ser conduzido a um veículo de patrulha O banhista foi algemado a outro homem Pressionado pela multidão Os policiais soltaram os homens Contou A reportagem da Fox 5 A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México Diz que abriu uma investigação Sobre a provável violação dos direitos humanos Perpetrada pelos policiais A comissão disse que planeja trabalhar com a polícia em Tulum Para evitar novos atos de discriminação E a última do Jornal André Mourinho Jornal X Notícias Até o fim O marido chega preocupado em casa e diz Mulher Tenho um problema ao serviço Meu amor Não diga Tenho um problema Diga Temos um problema Porque os teus problemas São meus também Diz a esposa Bom Está bem Temos um problema ao serviço A nossa secretária Vai ter um filho nosso E com essa Eu vou Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Mourinho Edição Dia Quinta-feira 4 de março de 2021 Fica para aqui Este beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço E até a edição de Sexta-feira 5 de março de 2021 Se tu os quiseres Antes do que o senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor de ouvir de vocês Abençoados Abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Ah papai Nós não somos os criadores unidos Mas com certeza Somos filhos do grande criador Fui Fui Tchau Atenção 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri